O Programa de História Oral do Poder Judiciário Entrevista de número 158, realizada no dia 3 de julho de 2012, nas Dependências do Museu da Justiça Entrevistado de hoje, desembargador Paulo Gomes da Silva Filho Bem, antes de começarmos a nossa entrevista propriamente dita Gostaria de passar a palavra para o desembargador Ronald Valadares Para trazer algumas considerações para o nosso convidado O desembargador Paulo Gomes da Silva é um dos rutos proeminentes da justiça fluminense A sua contribuição funcional às coisas da justiça, aos interesses judiciários Tem sido uma marca registrada da sua personalidade De modo que é com muita alegria e com muita honra Que o Museu da Justiça recebe a visita do doutor Paulo Gomes Para que ele preste as suas declarações, as suas informações Que ele deixe registrado conosco coisas da sua vida de juiz e de homem público Porque a memória do Poder Judiciário Há de contar com dados tão ricos de informação Para os fins que nós todos desejamos Que é a história do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Siga-se à vontade, portanto, conosco, o desembargador E o Gilmar vai encaminhar aí as perguntas iniciais Para que depois a Nossa Excelência fique à vontade para discorrer sobre... Antes do Gilmar, eu gostaria só de agradecer ao desembargador Ronald Dizer que uma das grandes alegrias da minha vida Foi ter introduzido o desembargador Ronald E nos dia em que ele assumiu o caso de desembargador Eu fui um dos seus padrinhos e guardo isso como uma recordação Quanto à generosidade do eminente desembargador Ronald Ela é proverbial dos mineiros De modo que vamos tributar tudo isso A essa característica do grande povo de Minas Gerais Mas estou de suas ordens aqui para as perguntas, se quiserem, para a explanação Para contar um pouco daquilo que a gente experimentou no Judiciário Muito bem, Excelência Então, começamos perguntando data e local de nascimento Eu nasci no dia 3 de maio de 1934 78 anos, portanto Na cidade de Niterói E na rua 15 de novembro Onde está o Teatro Municipal de Niterói Ali no centro da cidade Nasci e vivi ali o tempo todo Depois nos mudamos para Icaraí Todo o meu ensino foi feito até o ginasial Em Niterói, chamava-se Colégio Achieta Em Niterói E era de um integralista chamado José Agostinho de Lara de Lela Era um diretor rigorosíssimo E era um tempo muito interessante Porque eu me recordo que na parada de 7 de setembro Nós tínhamos uniforme diário e uniforme de gala Então o uniforme de gala era com cap Aqueles lamares todos, aquelas coisas E na parada de 7 de setembro Ele fazia questão que a gente usasse o uniforme de gala E eu andava de bicicleta muito Então eu fazia na frente dos colegas que vinham marchando E na frente da banda até E as bicicletas todas enfeitadas com rosas Era uma coisa bonita Que eu guardo sempre com muito carinho E estudei ali até concluir o ginasial Terminado o ginasial A família mudou-se para Petrópolis Naquela época os filhos não diziam nada O pai chegava e disse Vamos para Petrópolis e acabou Então fomos para Petrópolis Nós já acostumávamos passar o verão em Petrópolis E então resolvemos mudar para lá Aí fiz o Científico em Petrópolis No Colégio São José Que ficava, não sei se ainda está, ainda existe Em frente ao Palácio Rio-Negos Que era a sede de verão do governo da República E o Getúlio Vargas ficava, passava o verão lá todo Ele ia no princípio de dezembro E ficava até o dia do aniversário dele Que era dia 19 de abril, se não me engano 19, 29, uma coisa assim E eu me recordo que nós estávamos ali Um dia faltou um professor Em frente ao colégio havia uma ponte Aquelas pontes de Petrópolis Aquelas pontes de antigamente, né? Que hoje já não tem mais Então, a ponte em arco, assim, sobre o rio Piabanha Nós estávamos ali na ponte E um colega que era muito, assim, ousado Hoje é aniversário do presidente Vamos dar os parabéns ao presidente Evidentemente não passamos na grade do portão Mas aí veio um ajudante de ordem Disse que transmitiria aos próprios presidentes Então, foi assim Fiquei em Petrópolis Ali fiz o científico Depois, vim para a faculdade de Direito de Niterói Onde fiz o curso superior Entrei ali Eu saí da faculdade de Direito de Niterói em 1956 Foi o dia 8 de dezembro de 1956 Foi o dia da nossa colação de grau No Teatro Municipal do Rio de Janeiro Grande colação E tem grandes colegas que ficaram Que colaram grau junto comigo Pessoas muito queridas Mas, aí, foi isso A minha formação foi essa Depois, eu, nessa ocasião Nessa ocasião, quando eu saí da faculdade Eu já tinha feito concurso Para o BNDE Que não tinha Ainda o S Era BNDE Então, fiz o concurso Passei E eu morava em Petrópolis Trabalhava no Rio de Janeiro E estudava em Niterói Então, isso me obrigava A uma movimentação constante Eu ficava quase sempre em Niterói Subia no fim de semana Mas, essa era essa vida Já estava trabalhando nessa ocasião Quando me formei em 1956 A partir daí Em 1957 Logo no ano seguinte Eu me casei Casei em Petrópolis Com uma moça de família de lá O pai dela era advogado também E vim morar em Niterói E continuei funcionário Do BNDE Até que o presidente do BNDE De então Que se chamava Lucas Lopes Foi designado pelo presidente Juscelino Kunchek Primeiro o ministro da Ação Depois o ministro da Fazenda E ele me levou então Para o Ministério da Fazenda E eu fiquei no Ministério da Fazenda Como oficial de gabinete do ministro Até que ele teve um infarto Em Caxambu Passando férias E logo depois Foi substituído Por Sebastião Paz de Almeida E eu fiquei ainda Com Sebastião Paz de Almeida Mas aí Já me preparando Para o concurso De promotor No estado do Rio de Janeiro Que eu prestei A partir de 1958 Agora vocês Eu gostaria que o senhor Falasse um pouco A respeito de uma figura Também muito importante Para o judiciário Fluminense Que foi o vosso pai O doutor Paulo Gomes da Silva Que foi um iminente Magistrado Professor E fatalmente Deve ter influenciado Na sua profissão também Gostaria que o senhor Falasse um pouco A respeito Dessa importante figura Que foi o doutor Paulo Gomes da Silva Muito obrigado Foi meu mestre O mestre da vida Para mim Foi tudo Era realmente Um homem extraordinário Que Me faz falta Ainda hoje Me faz muita falta Pela sua postura Pelo seu Método de vida Pela sua correção Pela forma Com que Educava os filhos Com que exigia Os filhos Mas sempre com muita ternura E com muito carinho Sempre E realmente Ele influiu Porque Ele costumava Conversar com o doutor Paulo Ele foi advogado Muito tempo Ele advogou bastante Teve algumas causas importantes Em Niterói E ele começava Era curioso Porque ele contava Nos contava Para mim Para os irmãos mais velhos Ele teve seis filhos Para os mais velhos Ele contava Então as vicissitudes Dos processos Como é que aquilo Funcionava Eu achava muito estranho Era o tempo ainda Da estampilha Do papel estampilhado Eu achava Aquilo tinha que ser estampilhado Então ele tinha Uma grande quantidade De estampilhas em casa Eu gostava De mexer com aquilo Então Eu me recordo muito Que quando ele saia E tinha uma causa Importante Para defender A minha mãe nos reunia Nós tínhamos em casa Um pequeno oratório Ela nos reunia ali Para entrar Então Isso realmente Marcou muito A minha vida E Diante disso Eu 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 não sei Se eu teria Se a vocação Seria pelo direito Eu não sei Realmente não sei Talvez as circunstâncias Da vida Veja bem Eu me formei Já estava noivo Precisando casar Precisando trabalhar E Seria difícil Eu escolher Uma outra profissão Que não De direito Porque E depois Eu fui professor Da faculdade de direito De literói E eu dizia Para os meus alunos Olha Direito É a profissão Que oferece Maior número De oportunidades Para quem segue Você pode ser Várias coisas Até advogado Você pode ser Juiz Procurador Delegado Comissário Tudo Até advogado Então Quem está realmente Procurando Um leque maior De oportunidades A carreira é essa Então segui E eu costumava dizer A ele Que Ele ria muito Que Ele tinha me Imposto Um Pesado encargo De levar o nome dele Porque Ele dizia Eu tenho que estar Sempre à altura Do que você deixou Meu pai E nós nos tratamos assim Era você Com muita intimidade Tem que estar à altura Do que você deixou Na sua carreira Eu me recordo Que Um episódio interessante Nós tínhamos Eu não sei se devo recordar assim Dá vontade Nós tínhamos No vestibular de direito Tinha o latim E o latim Era examinado Por um professor Muito curioso Chamava o senhor Oskar Kscher Rodovski Um homem De um talento extraordinário Mas de uma vida pessoal toda Mas era muito boa pessoa Então Estava todo mundo ali Esperando o exame de latim E a gente Naquela coisa E quando ele chega Meu nome Ele chamou Paulo Gomes Da Silva Ah Finalmente Vamos ter um grande exame E eu não sabia Nada De latim Sabia muito pouco O que deu para falar Mas me deixou muito envergonhado Então foi isso Minha vida com meu pai Foi sempre uma vida De muito Muito carinho De uma confiança Recíproca De muita intimidade E eu guardo dele Uma manifestação importante Quando eu fiz concurso Para o Ministério Público Eu era promotor Logo em seguida Veria um concurso para juiz E eu disse Meu pai Eu estou com vontade De fazer o concurso para juiz E ele disse assim Com muita procedência até Com muita percussência Para que você vai fazer O concurso para juiz Para começar Por onde você já passou Vai voltar para o interior Onde você já sofreu bastante Você já está aqui Na capital do Estado Não acho que seja conveniente Eu não fiz E aí Quando surgiu A vida foi Vai nos envolvendo Nesse roldão E quando surgiu O problema do Tribunal de Alçada Que aliás Tem muita coisa a contar Respeito disso Muita coisa Mesmo Porque vivi muito esse momento Ele chegou para mim E disse Você concorre ao Tribunal de Alçada Meu pai Não concorre Concorre Me faz essa vontade Aí no dia da posse 3 de novembro de 1971 Ele chegou antes para mim E disse Olha Eu fazia muito empenho Em que você viesse para esse tribunal Porque eu fiquei com encargo Na minha cabeça Fiquei com peso Na minha cabeça Quando você me disse Que iria fazer o concurso para juiz Eu desestimulei você Ele disse Ah pai Mas não te demos muito bem E eu costumo dizer Passei nesse estado do Rio Eu fui a Quase todo estado do Rio Conheço quase todas as As comarcas e cidades Onde eu passei Em qualquer delas Eu encontrei uma pessoa Que vinha e disse Conheci seu pai Seu pai era isso Seu pai era isso Então isso me dava um orgulho Muito grande Muito grande mesmo Foi realmente Uma figura extraordinária Deu a contribuição que deu Eu costumava dizer Que ele era mais Era mais Professor do que juiz Ele gostava mais De ser professor Do que de juiz E eu tive que empurrar muito Porque no final Eu já era juiz Do tribunal de alçada E ele continuava Como Juiz em Petrópolis Ele gostava muito De ser juiz em Petrópolis Gostava muito E eu insistindo com ele Meu pai Vamos lá para o tribunal Eu tinha condição De ajudá-lo Nessa disputa Que é O acesso ao tribunal De justiça Ele remitente ali Quando chegou Quase no final da carreira Eu disse Então agora você vai Aí fizemos então A campanha para ele E ele ficou Poucos meses Poucos meses Como desembargador Mas se aposentou Como desembargador E ainda viveu muitos anos Era esse o homem O homem extraordinário Ficou muito conhecido Em Petrópolis Muito, muito Ele ficou muito tempo Em Petrópolis E muito tempo em Petrópolis Parte da Academia Petropolitana E dava aula Naqueles colégios No colégio São José No colégio Werneck No colégio Santo Isabel Então ele ficou realmente E pelo fato De ter morado E ele fazia parte Do Rotary Dessas entidades E pelo fato De ele ter morado Por ter vivido lá E ter participado muito Da vida da cidade Ele realmente ficou Foi um nome marcante Foi um nome marcante Só para fim Giorgio Mas dá licença Só para não perder Em Sejo A propósito Do doutor Paulo Gomes Pai Em 1972 Eu fiz o concurso Para o ingresso Na magistratura Do estado do Rio de Janeiro E logo em seguida Eu tenho a impressão Que foi no começo De 1973 O tribunal Marcou um congresso Para a cidade de Petrópolis Então ali foi O meu primeiro contato Com um número maior De colegas novos Que já eram juízes No estado Desembargadores E nessa ocasião Nós tivemos Um convite Do desembargador Paulo Gomes Para irmos A casa dele Que ele fazia A questão De nos oferecer Lá um Um lanche E ali Pelas quatro horas Da tarde Então Com as esposas Não só nós Juízes Mas as esposas Também que estavam Participando do congresso E fomos recebidos Ali Com um acolhimento Todo ganho Todo carinhoso Como está dizendo O Paulo aqui E a senhora Mãe dele Fez lá Uma série De quitutes Que a minha Mulher falou assim Eu estou encantada Com essa recepção Aqui na casa Do Paulo Gomes Isso aqui é o ponto alto Do congresso Só para não perder A oportunidade Ela gostava muito disso Ela da lei Minha mãe gostava muito disso Muito mesmo Era festeira Eu até tive a oportunidade Porque conseguimos Dar o nome Nós fizemos uma reforma No foro de Sabe Sumidouro Sumidouro Só para registrar Qual era o nome dela? Leia L-E-A Leia Henley Gomes da Silva Então Fizemos uma reforma No foro Sumidouro E pusemos o nome dele Conseguiu O Tribunal Fez a sua homenagem Até Muito Se deve Ao Isaías Abreu Que sempre foi Muito amigo dele Então Eu disse Na ocasião Quando inauguramos No foro Ela deve estar muito contente Está fazendo uma festa no céu Porque ela era muito festeira E ele Ele gostava sempre disso Todo juiz que chegava A Petrópolis Ele fazia a questão De receber O Marcos Flávio Ainda se lembra Quando o Marcos Flávio Chegou a Petrópolis Promovido Foi meu pai Que arrumou a casa Para ele alugar Entende? Então Era um homem assim Era realmente Uma figura Bom De pai Todos só tem Que falar coisas boas Mas eu falo Com muito carinho E com muita sinceridade Porque ele era realmente Não apenas Para o filho Mas era um homem Extraordinário De modo geral Ok Muito bem Excelência Como o senhor mesmo Já mencionou Antes de ingressar Na magistratura Você teve uma Bela carreira No Ministério Público No antigo estado Do Rio de Janeiro E nós perguntamos Ao senhor Como era Ser membro Do Ministério Público Lá no antigo estado Do Rio de Janeiro Lá nos anos 60 Como é que era a vida De um promotor De justiça No antigo estado Do Rio Eu vou contar A vocês Já que é para Guardar a memória Como tudo aconteceu Eu era funcionário Do BNDE E Oficial Oficial de gabinete Do ministro Da fazenda E Tinha então Uma advocacia Muito pequena Eu passei a parte De um conjunto De três advogados E a gente fazia As coisas ali Mas Eu tinha impedimentos Porque eu era funcionário Público Tinha os impedimentos Legais E nem Não era toda coisa Que eu podia funcionar Mas não inventaram Mas fiz alguma coisa Até 58 Bom Em 58 Abrem-se as inscrições Para o concurso Promotor de Justiça No estado do Rio de Janeiro Depois de muitos anos Porque há muitos anos Não havia concurso O Ministério Público Do estado do Rio de Janeiro Era representado Por promotores adjuntos Então havia um grupo De promotores adjuntos Nomeados Pelo governador Que faziam essa função E Foi Roberto Silveira Que resolveu fazer Um concurso Para promotores de justiça Esse concurso Iniciou-se em 1958 A primeira prova No dia 22 de novembro Foi o primeiro Foi o primeiro concurso Foi o primeiro A primeira prova No dia 22 de novembro Eu me lembro da data Porque é o dia Do aniversário Da cidade de Niterói Bem Eu Já influenciado Por meu pai E Impulsionado por ele Me inscrevi Mas eu não achava Que Tinha condição De passar Porque eu trabalhava Aqui no Rio de Janeiro No Ministério Eu estava bem Aquele ambiente Me seduzia Aquele ambiente Bom Eu conheci Grandes Vultos Da Da Política Da cultura Naquela época Eu tinha governadores De estado Que vinham aqui Telefonavam Vamos almoçar Então Aquilo seduzia muito Era um ambiente requintado E o trabalho muito bom Muito bom mesmo De vez em quando Eu tinha contato Eu tive o prazer De conhecer pessoalmente Juscelino Kubitschek Que achou Uma história extraordinária E Aquilo tudo Me encantava muito Mas Ele chegou Você se inscreve Mas eu não tenho condição Não tenho tempo Para estudar Mas Fiz a primeira prova A primeira prova Eu passei Passei com uma nota Seis e poucos De dez Mas O fato de ter passado Com os meus conhecimentos Sem o maior estudo Me animou Agora talvez eu possa ir Né Em seguida Viria uma prova oral Eu dei muita sorte Por que O Aí comecei a estudar Já era casado Já tinha uma filha Né E isso também me levou A procurar maior estabilidade Né Então É É Eu Quando vi o resultado Da primeira prova Eu comecei a estudar muito Aí eu fazia o seguinte Estudava à noite Porque a gente entrava No ministério Eu entrava no ministério Dez horas da manhã Não tinha hora para sair Eu saía depois do ministro Não é Isso significava Onze horas Meia noite Então O que eu fazia Eu trabalhava Um dia eu ia para casa Dormia Descansava No outro Estudava a noite inteira E assim fiz E quando surgiu Quando eu passei Na primeira prova Eu vi A questão E já A gente chega em casa E vai conferir Se estava bem A resposta Se estava certa E eu me aprofundei Naquilo Era Os crimes de exercício Ilegal Da medicina Arte dentária Curanderismo E etc Uma coisa assim Eu me aprofundei Naquilo E tal Achei interessante Aí vem a prova Oral Tira o ponto O mesmo ponto A panosquia Aí foi Deu sorte Dei sorte Então realmente Aí eu já estava Com tudo E passei Aí depois Havia no estado do Rio Uma prova Terrível Que era a prova De tribuna Nós tínhamos que 24 horas antes da prova Era sorteado um ponto E Nós tínhamos 24 horas Então para preparar Um trabalho E no dia seguinte Apresentar Oralmente Aquele trabalho Da tribuna Com um mínimo De 20 minutos E o máximo De 30 minutos Bem Aí Eu confesso Que nunca tinha Experimentado Uma situação Como essa De prova De prova E aquela banca A banca Na frente da gente Só a gente importante Era Desembargador Ferreira Pinto Desembargador Guarací de Albuquerque Souto Maior Advogado Moacir Darío Ribeiro Desembargador Navega Creton Era gente Assim De muita Importância Bom Aí eu fui lá Sortear o ponto Na procuradoria Sortei o ponto E qualquer coisa assim A comitir no direito Inglês As normas de cortesia Como fonte Do direito internacional Privado E aí O desembargador O desembargador Navega Creton Que fazia parte Da banca Estava assistindo O sorteio E isso me impressionou Muito Chegou para o secretário E disse assim Me copia esse enunciado Porque eu quero ver isso Nunca tinha visto Ninguém nunca tinha visto Aí Fui para casa Desolado Fui à Faculdade de Direito Peguei um livro Do Roberto Lira O Roberto Lira Aí peguei o livro Do Roberto Lira E havia realmente Uma referência A comitir Três linhas Como é que eu vou fazer isso Liguei para o meu pai Olha pai Estou com essa dificuldade Aqui Eu tenho que fazer Até amanhã E isso Senão eu vou para aí Para a sua casa Vamos fazer o seguinte E ele Comungou comigo Da dificuldade De se desenvolver Um tema assim Aí ele disse assim Vamos partir para a história Vamos partir para a história Na história A gente vai encontrar o caminho Aí começamos ali Fizemos e tal Eu nunca mais me esqueci Da frase com que ele iniciou Esse trabalho para mim E depois me deixou fazer Me deu os elementos Me deixou fazer Foi para casa do Rio Ele não perdi a noite de sono Ele dizia assim E foi como eu comecei A minha sustentação oral Todo este mundo Que estás vendo Constituído de coisas divinas Humanas É uno Em nenhuma parte Estrangeiro homem A sua pátria É o universo inteiro Bom, aí Eu percebi Que isso impactou O tróito já foi Impactou Marcante, né E Era muito curioso Porque a gente ficava lá No foro de Niterói Numa salinha Confinados Um não podia ver Um exame do outro E quando passávamos Para As provas Eram no tribunal do júri Então passávamos ali Pela carceragem E tal Era um negócio Meio pesado Mas graças a Deus Passei Passei Em Eu tive Escanso Foi em 11º lugar Não fui em 11º lugar Tinha nomes importantes Ali No meu concurso Castão O concurso Décimo Décimo primeiro Tem aqui um negócio De concurso, né Nesse concurso Teve uma outra coisa curiosa Havia Nove vagas Eu era o décimo primeiro Então não tinha como Esperar na minha ação Então tinha que aguardar E Mas Um colega nosso Um colega de concurso Ele está vivo Eu não vou citar nomes Ele era muito fluente Na Em tudo No governo do estado E quando foi enviada a lista A lista de nove vagas Iriam Dez nomes Não é assim o sistema? Dez nomes Mais um A lista tríplice é isso Era o número de vagas Mais um Foi enviado dez nomes Ele era muito amigo Do Roberto Silveira Que era então governador do estado E foi lá com o Roberto Com uma petição Sustentando Que na verdade Deveriam ir Três nomes Por vaga Essa lista ficou famosa Conhecida A lista tríplice Do estado do Rio de Janeiro Então em vez de Dez nomes Foram vinte e sete Porque ele Ele era o 25º Então Se fossem vinte e sete nomes Ele estava Aliás eram dois Eram dois colegas Eram dois colegas Bom, aí o que aconteceu? Começou realmente Uma luta terrível Vinte e sete nomes Do palácio Para disputar nove vagas Meu caro amigo Esse concurso Começou em 58 E terminou em 60 Foram dois anos de luta Mas aí Saiu a nomeação Quando saiu a nomeação Já tinha Onze vagas Aí realmente Levamos ao Roberto Que era governador Essa postulação Eu sou o Berson I Que tem onze vagas Você vai tirar lá do fim Mas ele só realmente Só tirou Do fim só tirou Aqueles dois E acabou E ficou conhecida Essa lista Assim Aí começamos Começamos O senhor ficou de 1960 Até 1971 É, mas deixa E eu estou Estão me alongando muito Não, não, não Em 1960 Tomamos posse No dia 29 de março Os promotores E eu confesso Que a minha vida Foi toda Niterói Petrópolis Rio de Janeiro Eu nunca tinha ido Além de Araruama Da minha querida Araruama Nunca tinha passado ali E vamos lá Para a procuradoria Para receber as designações E escolher as comarcas Claro que os primeiros colocados Escolheram as melhores E para mim Restaram duas comarcas Que eu não tinha a menor ideia E era São João da Barra E Paradi Bom Aí comecei a estudar Como é que eu vou fazer Para chegar lá Como é que Tinha um vizinho Que era de Campos Eu levei para a Ilha Estua E ele disse Olha Eu acho que entre São João da Barra e Paradi Você tem que escolher São João da Barra E Paradi Você só chega de navio Era um aviso da marinha Porque a estrada Estava sempre interrompida Tinha que passar por Punha Ele era fiscal De renda Já tinha estado Para Paradi Você só chega de navio E São João da Barra não Você vai a Campos Você é um pouco longe Então Mas digamos Você vai a São João da Barra Bom Aí assim Escolhi São João da Barra Bom Quem olha hoje São João da Barra Isso foi 60 Quer dizer Tem 52 anos 42 anos 52 Quem olha hoje São João da Barra Não imagina O que era Era Uma Desolação Hoje eu posso falar Sem nenhuma ofensa Porque São João da Barra Hoje é um grande centro Está se fazendo Ali um maior porto Que vai ser da América do Sul Mas naquela época A vida era muito difícil Era muito difícil Eu confesso a vocês Que não tive nem condição De levar minha família Porque não tinha escola Não tinha onde morar Não tinha Só tinha uma coisa Conhaque de Alcatrão De São João da Barra Mais nada E a praia de Atafona Que era onde os campistas Passavam o verão E eu devo confessar Que uma vez Eu fui para Campos Saí de São João da Barra Para Campos Na carona De uma carreta Do conhaque de Alcatrão De São João da Barra Porque era o único Que passava Houve uma inundação Que me ajudou muito Foi Álvaro Poes de Figueiredo Não sei se você chegou a conhecer Não, não conheci Não, não conheci Não, um homem está Mas Ele era Era Talvez Não fosse um bom juiz Mas era Como homem Como pessoa humana E eu Eu faço sempre Esse pleito de gratidão Ele já morreu A ele Porque realmente Me ajudou muito Naquele princípio Me ajudou muito E ali Tive alguns problemas Em São João da Barra E fiz lá A eleição De Januquados Né E eu Eu era assim Os deveres Do Ministério Público Eu cumpria Por exemplo Eu tinha que ficar lá Assistindo a apuração Então eu fiquei Em São João da Barra Sete dias Até se concluir A apuração Com a vitória Do Do De Januquados E Eu me recordo Que uma noite Nós estávamos esperando As urnas Que vinham São João da Barra Era um município Com uma peculiaridade Importante Ele era É ainda Não Ele era Atravessado pelo rio Pelo rio Paraíba Então você tinha O lado de cá do rio E o lado de lá do rio Então para quem Estivesse do lado de lá Um processo qualquer De São João Daquele lado Era muito difícil Você terminar Por quê? As testemunhas tinham Que via Campos E de Campos via São João da Barra Não havia uma ponte Como não é até hoje Uma ponte ali Então era realmente Uma Complicado Qualquer E era o lado Mais violento Hoje esse lado Constitui o município De São Francisco Tabacoa Mas que era Que era Um distrito De São João da Barra E ali Era onde ocorreram Os pines mais violentos Era a zona Do sertão Que eles chamavam E era dificílimo E você tinha que compreender A testemunha não vinha Porque pessoas Modestas Não tinham como passar Tem que vir a Campos E ficar preso Ao horário O horário Do ônibus De São João da Barra Para Campos De Campos Para São João da Barra Era muito complicado Muito complicado mesmo E nós uma noite Estávamos lá na eleição Esperando Chegar as urnas Lá de São Francisco Tabapuana E algumas vinham Até por Canoa Era um negócio Meu caro amigo Esse interior Do estado do Rio de Janeiro O que a gente viu Era impressionante A força dos chefes políticos Que a gente tentava O empenho da gente Em tentar Diminuir isso Neutralizar Mas era impossível Era impossível Bem Então uma noite Eu estava lá Com Era um candidato A deputado federal Uma pessoa muito interessante O juiz Eu, ele Nós estávamos Uma hora da manhã As ruas eram de Terra Uma lua linda Em cima do Rio Paraíba E de repente Vem do sol Dobro uma esquina Assim Uma enorme vaca Passou por nós Nunca mais me esqueci disso Também Mas foi isso Era mesmo o interior Era interior mesmo Mas fiquei ali Um ano e quatro meses E Depois eu vim Removido Para Piraí Piraí Em Piraí Eu fiquei mais tempo Piraí Fiquei mais tempo E Fiquei algum tempo Em Piraí E Depois fui promovido Para Valença Aí Em cada uma dessas comarcas A gente tem muita coisa Para dizer O O O E tem muita coisa Para contar Dessas comarcas Todas De Piraí Depois fui para Valença Aí Depois fui removido Para Resende Depois fui promovido Para Campos Depois vim para Niterói Mas Quando chegou A Niterói E Isso é importante A gente fixar Quando eu Cheguei Estava em Niterói Eu comecei A ser designado Para Auxiliar Os procuradores Da Justiça Que atuavam Junto à Câmara Então Junto à Câmara Criminal Atuava um procurador Da Justiça Chamado Agenor Magalhães E Eu fui designado Para auxiliar A ele Porque Eram Cinco desembargadores E um só procurador Então Não é como É hoje Era realmente Muito difícil A vida dos procuradores Então Eu fui designado Para Ajudar ele Ele me dava Os processos Eu levava E a fazer os parecerem Aí comecei A trabalhar Junto a essa Câmara Criminal Que era uma Câmara Extraordinária Era desembargador Newton Quitela Desembargador Guarací Delbuquerque Souto Maior Era desembargador Auxílio de Carlos Ventura Era o desembargador Adimário Alves de Mendonça Depois foi O outro desembargador Que eu não estou me lembrando agora Mas foi José Barro José Argel Barroso Gente de primeira qualidade E eu comecei então A me entrosar Ali A ter participação No tribunal Por causa disso E estava sempre Nós tivemos No Ministério Público Uma atuação Naquela época O Ministério Público Sublimense Estava realmente Numa posição muito boa Muito boa Depois desse concurso Veio mais outro concurso Então chegou um pessoal Com mentalidade nova Diferente E querendo fazer Eu me recordo Nós fizemos Alguns congressos No estado do Rio de Janeiro Em Miguel Pereira Em Teresópolis Em Friburgo Fizemos mais de um Congressos que atraíam Promotores de Justiça Aqui do Rio O Carlos Alberto Que era promotor Aqui do Jury Da Capital E o Malcher Que era juiz do Jury Iam lá E promotores de São Paulo Viam apresentavam Teses importantes Promotores do Rio Grande do Sul Então realmente Nós estávamos Em uma situação Tão boa Tão boa Até em termos nacionais Que nós conseguimos eleger Um dos nossos promotores Foi o Ferdinando Vasconcelos Peixoto Não sei se você conheceu O Ferdinando Vasconcelos Peixoto Foi eleito presidente Da federação Do Ministério Público Do Brasil Quer dizer Era essa Nossa projeção E o Ministério Público Estava realmente Numa Numa posição Invejada Bem Aí Eu estou ali Na procuradoria Trabalhando Já promotor de Niterói Mas eu não ficava Em exercício de Niterói Porque eu estava Requisitado Convocado Pela procuradoria Quando surge Um cidadão Conhecido nosso E disse Olha Eu estou aqui Em uma incumbência Do governador Do doutor Raimundo Padilha Porque ele vai ser designado A revolução Designava Os governadores Vai ser designado Governador do estado Do Rio de Janeiro E eu estou com uma lista De cinco nomes Para compor A procuradoria Já Da justiça Do estado E o seu nome Está aqui Eu só quero saber Se o senhor Foi indicado Se o senhor aceita Eu aceito Se foi indicado Aceita Mas não tinha nenhuma Havia nomes Muito importantes Ali Nomes Pessoas Que são ligadas A desembargadores E foi nisso Ele foi designado E no dia 15 de março De 1971 Eu estava em Petrópolis Eu nunca tive com ele Nunca tinha estado Com o governador Raimundo Padilha Até então Conhecia de jornal Meu pai o conhecia Mas muito distante E no dia 15 de março Eu estava em Petrópolis Na casa de meu pai Amanhã De domingo Estava com minha filha Meus filhos Dois filhos já Quando Chega um repórter Da BRD3 Petrópolis Rádio Difusora Magnífica rádio Da cidade serrana Que era muito amigo Não aceita Ah Estou trazendo uma notícia Que o senhor foi nomeado Não sei o senhor Você foi nomeado Procurador-geral do estado Eu? Você foi nomeado Mas Ela foi nomeada Acabou de sair E botou a gravação lá E a minha mulher Até hoje tem essa gravação Que ele deu a ela Em Padilha no oceão Para Procurador-geral do estado Eu nomeio Fulano de tal Bom Eu nunca Nunca tinha estado Com o governador Padilha Não tínhamos contato E achei que era o momento De nós termos Para afinar Pontos de vista E dizer Dos nossos projetos Saber dos projetos dele O que ele pretendia Para o Ministério Público Muito bem Então Eu procurei Essa pessoa Que foi emissário dele E me perguntasse Se eu aceitava Eu disse Olha Eu preciso estar Com esse homem Ele falou Olha Eu sei onde ele está Vou ligar E vamos marcar Uma Uma entrevista Ele estava em Petrópolis E Itaipava Numa casa Que era De um Grande comerciante Aqui do Rio Uma loja chamada Castelo do Rio Uma casa muito boa Em Petrópolis E esse comerciante Emprestado a casa dele Então marcamos Um encontro Às nove horas da manhã Ele me receberia lá Muito bem Acho que estou falando demais Não Aí Cheguei lá Às nove horas da manhã Para um encontro De uma hora E ele me recebeu Um lugar Muito bonito Tinha uma mangueira enorme Embaixo da mangueira Conversavam Conversamos Tudo e tal E eu devo dizer Que a gente vinha Você já era juiz Nessa aula Em 71 Comecei em 72 Nós vínhamos De uma Luta muito grande O Ministério Público Com a magistratura Por causa De problemas De vencimentos Nós lutávamos Desesperadamente Pela igualação Dos nossos vencimentos Dos promotores Com a magistratura Foi uma luta Terrível De um lado Estava o desembargador Enérgio Marzano De outro lado Nós E eu vinha na frente Dessa luta Ali Eu e Ferdinando Lutando E a Assembleia Toda hora E lei para cá Lei para lá Faz lei assim Faz lei assada Então Afinal Fizemos lá Na Procuradoria Uma lei Assim A puta de lápis A quatro mãos Fizemos uma lei Levamos para a Assembleia A lei foi aprovada E estabeleceu A igualdade Bom Então Quando eu cheguei lá A Itaipava O governador Chegou para mim E disse O senhor está com uma Incumbência muito grande Nós vamos ter que Desconstituir essa lei Que igualou Os vencimentos Do Ministério Público E da magistratura Pronto Acabou Não tem mais condição De ser um guerreiro de França Vamos embora agora Porque O que estava na frente Vamos embora agora Eu estou aqui Dizia ele Com um memorial Subscrito pelo desembargador Enés Mazano Demonstrando por A mais B Que essa Equiparação é ilegal Aí Governador O senhor vai me permitir Fazer uma exposição Sobre isso Uma exposição Até histórica Eu estava com tudo Tudo na cabeça Por causa da luta Lá na Assembleia Era argumento Em cima de argumento Aí comecei a falar Comecei a falar E ele ouvindo Pá, pá, pá Aí Chegou lá um almirante Silvio Reck Que era amigo dele O almirante Doutor Paulo Já tinha esgotado a minha hora Que era de nove às dez Doutor Paulo Eu vou receber o almirante Meu senhor Pode me aguardar Me desculpe Não Fiquei lá Aí essa pessoa Que estava comigo Estava do meu lado Ele foi lá atender o almirante Essa pessoa chegou Para mim Eu pensei Acho que eu não estou agradando Aí ele Conheço o homem Pelo contrário Continuo É isso que ele quer Aí quando ele voltou Continuei falando E mostrando Que não havia Ilegalidade nenhuma Que na verdade Os Os Desembargadores Tinham criado Uma gratificação Por atividade Judicante Quer dizer Além de receber Os seus vencimentos Pelo cargo de juiz Ele recebia uma gratificação Com esse nome mesmo Por atividade Judicante Bom, aí mostrei Que isso era realmente Não podia continuar E tal E disse Olha Governador Não Almoça comigo Aí almoçamos juntos E eu naquela Negócio Não Doutor Paulo Isso está superado Não vai ter Não vai ter problema Eu vou manter Vou manter Aí fiquei satisfeito E tal Depois eu cheguei Para ele Dizendo O governador Eu queria também Lhe expor o seguinte O Tribunal de Justiça Está anunciando A criação Do Tribunal de Alçada Isso é história Veio E eu seria Um candidato natural Ao Tribunal de Alçada Tendo visto o trânsito Do Tribunal de Justiça Que eu já tenho Há muito tempo E seria Um dos Tenho certeza Que seria Um dos integrantes Da lista triples Saindo do Tribunal De Alçada Eu vou concorrer Ele disse Não vou Criar Tribunal de Alçada Expeções dele Não vou criar Tribunal de Alçada No estado Do Rio de Janeiro Isso foi em março É um absurdo Criar Tribunal de Alçada Num estado Que tem 17 desembargadores Se os desembargadores Essa história Eu estou falando Mesmo tudo o que aconteceu Para registrar O que é verdade Porque era facultado Cada estado Poderia Exatamente Se os 17 desembargadores Do estado Do Rio de Janeiro Entendem que estão Trabalhando muito Eles devem aumentar O número de desembargadores E não criar outro tribunal Se não vai criar O Tribunal de Alçada Eu sou candidato E começamos a trabalhar Então na Procuradoria Começamos Foi em março Nós começamos Foi uma época Muito difícil Eu não gosto Nem de Lembrar Das pressões Que nós sofrimos Daquelas entidades De apuração De fatos Era uma coisa Tinha um cidadão Ele chegava Só podia falar comigo Só falava comigo E me trazia Os assuntos confidenciais Porque O meu antecessor Por um motivo Ou outro Franqueou Entregou Ao Ministério Público Ou dizia Que entregava Ao Ministério Público Para essas entidades De apuração Daqueles atos Que havia naquela ocasião CNMAR CNI Vamos falar E quando eu entrei Começou então Viam aquelas mesmas solicitações Eu disse Não Não vou Não vou aceitar Eu quero ir lá Quero ir lá Aí me receberam No lugar de todo Quero dizer o seguinte Eu não posso botar Promotor de Justiça Para apurar essas coisas Não é tarefa nossa Não vou fazer Bom Mas foi uma época Muito difícil Meu pai também sofreu Muito em Petrópolis Porque queriam De todo jeito Caçar Foi na mesma época Caçar o prefeito De Petrópolis Então Não havia motivo Para isso Eles queriam caçar Porque era força política Porque muita gente Se aproveitou Era uma coisa muito Que tinha um princípio bom Mas muita gente Se aproveitou E eles queriam caçar Então meu pai Então meu pai recebe Lá na casa dele Um dia Um oficial Lá Da Senemã Porque nós queremos A cassação Não sei o que E meu pai Eu estava presente Meu pai disse para ele Assim Eu vou apresentar Eu vou apresentar ao senhor A solução Eu não vou Decidir Pela cassação Desse mandato Porque não há razão Jurídica Para isso O senhor tem razão Política Então eu vou sugerir O senhor o seguinte O senhor me caça Bota aqui outro Que caça O meu lado Bom Foi nesses termos Bom Mas isso foi passado E estávamos ali Desenvolvendo trabalho Na procuradoria Fizemos alguns congressos bons Realmente o Ministério Público Naquela ocasião Estava numa fase Muito boa Não é a que hoje tem Porque hoje Desfruta de uma situação Extraordinária De um poder extraordinário O Ministério Público Hoje É realmente Uma grande instituição Que corresponde a esse poder Na tutela da coletividade É realmente Um defensor da sociedade Eu costumo até brincar Dizendo que Na minha vida Eu cometi poucos equívocos Um deles foi ter deixado O Ministério Público Mas na verdade Bom Então foi isso E aí Quando foi Do dia Custou muito A compor o tribunal Eram dez juízes Dez juízes E as nomeações Demoraram um pouco Começaram em julho De 71 E só fomos poder Poder Instalar o tribunal No dia 3 de novembro De 71 E aí Quando eu me candidatei Eu fui ao governador E disse a ele Olha Governador Eu tinha dito ao senhor Que eu era candidato E sou candidato Não Eu compreendo Estou compreendo Não tem problema Não O senhor pode se candidatar E aí é evidente Que eu indo na lista Teria toda a facilidade Para ser Eu era procurador De alto estado Para ser nomeado Desembargador Bom Então estava na lista E nós aguardando Aquela nomeação Expectativa toda Quando o tribunal de justiça Faz se não me engano 150 anos O depurador Enel Mas vamos Fazer uma festa Em Quintadinha Memorável Memorável E fomos todos lá Convidados Procurador-geral Eu fui E Tinha muita gente E tal No jantar Quando eu Cheguei Aqui em Quintadinha Tinha um cidadão Da segurança Lá Olha O doutor Paulo Tem um telefonema Do palácio Para o senhor Era oito e meia Da noite Eu liguei Ele era um homem Extremamente gentil Sabe Extremamente gentil Extremamente educado Eu nunca tive um despacho Com ele Que ele não levantasse Para a mesa E me levasse Até a porta Então Ele Eu precisava Conversar com o senhor Lamento O senhor está aí Nessas festividades Mas o senhor poderia Bom, o senhor Marque a ordem Não tem problema Com isso No dia seguinte Havia uma visita A Volta Redonda Aquelas coisas Que o Badoané Mas eu não gostava De fazer Aquelas festividades Todas Visita a Embratel Etc Então no dia seguinte Foi todo mundo Para a Volta Redonda Eu desci Para o palácio Cheguei no palácio Engar Ele me recebeu E disse Doutor Paulo Eu estou com muita dificuldade Na sua substituição Aqui uma série de nomes E que está se tornando Muito difícil Para mim Eu não sei como E eu queria que o senhor Opinasse sobre esses nomes Aqui Quando ele me mostrou a lista Eu fiquei estarecido Eu conheci as pessoas Aí Eu disse aqui Não, não, não E eu senti A angústia De um homem idoso Com um encargo Terrível Nas costas Querendo se desenvolver Bem daquilo Enfrentando Uma fase difícil Da vida política Tudo Eu fiquei impressionado Com aquele Eu disse Governador Se o senhor Não tem como Chegar a uma Associação tranquila E que lhe tranquilize O senhor faz a seguinte Não me nomeie Tinha havido aqui No estado do Rio Um episódio Pouco Pouco antes Em que o procurador Geral do estado Se me engano Que o nome de Paulo da Rocha Era procurador Geral do estado E foi numa lista Para o desembargador Para o governador Chagas Freitas E o governador Chagas Freitas Por injunção política Não pôde nomeá-lo E ele continuou Procurador Eu disse Olha Houve esse episódio No Rio de Janeiro Eu continuo Enquanto merecer Sua confiança Eu continuo Seu procurador Geral Mas o senhor Fica tranquilo Não me nomeie Aí foi muito engraçado Porque eu cheguei Voltei a Petrópolis Cheguei lá Quase três horas da tarde Minha mulher Estava na varanda Na casa do meu sogro E ela Ela achava Que ele tinha me chamado Para me comunicar Na minha ação Aí quando eu Saltei do carro Ela chegou na varanda Foi nomeado Ele disse Não pelo contrário Eu disse Eu disse Eu vou ser governador Para não me nomear Mas você é maluco Mas foi isso A vida foi ela Esses são detalhes Que a gente guarda Acabei sendo nomeado E fizemos um tribunal bom Com dez membros Ali no velho estado Do Rio de Janeiro E ficamos lá De 71 Até 75 E com nomes Muito interessantes Muito interessantes E o que teria feito O governador De então mudar de ideia Porque o senhor disse Que inicialmente Ele disse que não haveria Tribunal lá É Olha Resistir a pressão Do judiciário É muito difícil É muito difícil É realmente E ele tinha Ele tinha Bons amigos No tribunal de justiça É verdade Essa Ele tinha bons amigos No tribunal de justiça E respeitava muito O tribunal de justiça Respeitava muito Embora Embora Insuflado Ele tinha um grupo De pessoas Junto dele Que insuflavam E instigavam Um desacordo E até numa intervenção Que eu fui também Ele O que aconteceu? Naquela época Havia atos institucionais E atos complementares Que não permitiam Que uma categoria Tivesse mais de um aumento Por ano E Houve um aumento Para o judiciário No princípio do ano Antes de ele assumir E quando ele assumiu Ele deu um aumento Ao funcionalismo E o desembargador Presidente então Do tribunal Achou que Devia apostilar Aquele aumento Para o judiciário Também Porque era um aumento Geral E apostilou De 20% 20% Bem Então Eu estava Na procuradoria Ele Me chama Era 8 horas da noite Se eu podia Dar um pulo aqui Ele disse Não Aí cheguei lá E estava Extremamente Resfriado E ele me disse Eu estou aqui Com esse problema Não sei o que E aí vinha Tinha um cidadão Já falecido Chamava-se Mário Gliochi Que veio com ele De Brasília Que era o chefe Da casa civil Insuflando Não porque tem que Tem que ir ao supremo Tem que arruir Constitucionalidade Porque o ato institucional O ato complementar Não sei o que Insuflando mesmo E o velhinho ali Naquela pressão O filho também Aí eu estudei com ele O governador Posso até fazer A ação De declaração De constitucionalidade Mas quem vai assinar É outro Eu não vou assinar Eu não vou assinar Eu vou explicar ao senhor Por que eu acho Que o desembargador Mas ele tem razão De fazer essa apostila Ele não a faria Se não tivesse Fundamento legal E eu vou ter que apostilar Para os promotores De justiça também Agora Se o senhor Permite Um conselho Político E não jurídico Razões jurídicas O senhor tem Tem para contestar Como diz Badomazano Terá para defender Mas se o senhor Me permite Um aconselhamento Político Não, pois não O governador O senhor está Entrando agora O senhor acabou De entrar Acabou de dar Esse aumento Ao funcionário O senhor É um representante Do sistema No tribunal Será que É interessante Para o senhor Entrar Criando Um problema Dessa ordem Dessa estrutura Contra o tribunal De justiça E o senhor Não tenha dúvida Não, não é contra O tribunal de justiça Não, é contra Toda a magistratura Do estado do Rio de Janeiro Então ao invés De compor O senhor vai chegar Formando uma grande Dissensão Que nunca houve No estado O conselho Me permitiu Engole esse sapo Falei assim mesmo Engole esse sapo Aí foi muito engraçado Porque ele me olhou Não falou nada Me olhou Parado Acho que ficou estarecido Esperava E me levou E me levou até a porta Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Doutor Paulo Aí cheguei em casa A mulher da gente Sempre pergunta as coisas Eu vim do palácio agora Estou cansado Dez horas O que aconteceu Não, eu disse ao governador Para engolir um sapo Aí a mulher ficou mais uma vez Assustada Dizendo Minha filha Amanhã eu não vou Eu não vou voltar da procuradoria Com o carro oficial Vou voltar de táxi Não tem jeito Bom, fui para a procuradoria No dia seguinte Vocês estão me deixando Falar muito aqui De coisas que talvez Não interessem o museu Não interessem Aí fui para a procuradoria No dia seguinte Chegava lá sempre Às nove horas da manhã Dez horas da manhã Toco o telefone Palácio Estou exagerado Palácio quero falar Com o senhor O chefe da casa civil Exatamente o homem Que estava lá Foi o doutor Crioche Doutor Paulo queria Falar com o senhor Amando o governador Ele manda dizer O senhor que apreciou Muito A sua intervenção Hoje E que vai Seguir o que o senhor falou Pronto Aí pacificou tudo Foi tudo bom Até E quando Então Nós tínhamos um relacionamento Pequeno De poucos meses Mas foi muito bom Porque muito sincero Muito aberto E Quando Eu saí Do Do Fui a tomar posse No tribunal De alçada Ele me disse assim Tinha feito um casamento Tão bom Com esse jovem Promotor E agora Ele me pede Divórcio Foi isso Aí Foi o tribunal De alçada Começamos ali Como era o funcionamento Do tribunal Nós tínhamos duas câmaras Cíveis e uma criminal Cada câmara Tinha três elementos E depois Então Vieram os desembargadores Substitutos Nós tínhamos ali Jovino Machado Zordão Macir Marques Morado Nelson Martins Ferreira Bastos de Barro José Bastos de Barro Moledo Sartori Irta Xavier Irta Xavier D'Amata Géus Antônio Siqueira João Francisco Eu e Hermano Ferreira Eu e Hermano Ferreira Eu e Hermano Ferreira Vento Uns dez escoteiros Ali que começamos Depois vieram cinco Desembargadores Substitutos Para eventualmente Cobrir Nas férias Para atuar também No tribunal Também no tribunal De alçada Então a composição Era essa Já eram desembargadores Não Eram dez juízes Do tribunal de alçada O cargo era juiz Do tribunal de alçada E cinco juízes Substitutos Do tribunal de alçada Então Da carreira Do ministério público Ingressando pela carreira Do ministério público Eu e João Francisco Desembargador João Francisco Que depois foi desembargador Aqui já falecido E depois vieram cinco Juízes Que funcionavam Como substitutos Era Darcy Darcy Lissardo Lima Adolfino Alberto Ribeiro Janarino Carvalho Janarino Carvalho Enés Machado Cota Que depois vai aparecer aqui E Quem era outro? Milton Braga Eram cinco substitutos Então E ficamos ali Literói Construindo a nossa Nossa Jurisprudência E estavam funcionando bem E aí Esse era o funcionamento Do tribunal E aí o senhor Passou muito tempo No tribunal de alçada E acompanhou Como juiz do alçada Alguns fatos Históricos Fatos muito importantes Da nossa história E um deles Foi exatamente A questão Da fusão 75 Fusão nos dois estados E como é que o senhor Enquanto Juiz do tribunal de alçada Acompanhou Esse processo Que foi Tanto quanto Conturbado Enfim Como é que o senhor viu Essa questão da fusão Eu vi Primeiro Pessoalmente Eu vi com grande tristeza Eu Hoje estou aqui Há um novo estado Mas eu acho que O meu estado O estado do Rio de Janeiro Perdeu muito Nessa forma Perdeu muito Muito mesmo Muito mais do que o estado Da Guanabara Que não tinha nada E nós tínhamos tudo E na verdade Em termos até Funcionais Nós fomos engolidos Havia Depois Isso se consertou Isso se consertou Mas havia Uma 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 grande Discriminação Contra os juízes Do estado do Rio de Janeiro Uma grande discriminação Entendeu Porque Era o problema De você juntar Duas carreiras E aí entrava O problema De antiguidade Influía no problema Da antiguidade Então o juiz Não critico Não Só estou contando o fato O juiz aqui Do Guanabara Que estava em décimo lugar De repente Passava para décimo quinto Isso retardava A marcha dele Então houve realmente Um princípio Muito 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 difícil Hoje Infelizmente Já não há mais E não foi só No Ministério Público Não Foi também Na magistratura Não Foi também No Ministério Público Na procuradoria Em todas as carreiras Houve esse momento Muito difícil Muito difícil Mas era inelutável Não tinha como lutar Então Veio a fusão A ponte foi inaugurada Nós ainda fomos Na solididade Da inauguração Da ponte Com a Com o No tribunal No dia seguinte O tribunal de justiça Ia passar Para o Rio de Janeiro Aí eu tinha A minha esposa Tinha pedido Eu tinha comprado Um tecido Desse de casa Qualquer Estava embolhado Aí de repente Sete horas da noite O tribunal foi ocupado Por policiais Ninguém podia sair Um bruninho Era uma coisa terrível Era uma coisa terrível O presente dela Ficou O presente de baixo Bom Então Mas depois Depois que se resolveu isso Eu fui ao gabinete do presidente Não sei se era Plínio Pinto Coelho Ou se era já O estilo Uma coisa assim Bom Isso lá Na Niterói Mas houve a fusão Calou Digo que vim pra cá Aliás o tribunal de justiça Teve que vir pra cá E Aí eu fiquei preocupado Com o nosso tribunal De alçada criminal Eu reuni os colegas Sobretudo Era o presidente Isso O nosso presidente Era o Hermano É Hermano Ferreira Pinto Que depois foi desembargador também Hoje está aposentado E Eu disse a ele Hermano Nós vamos acabar virando Um tribunal de província Porque nós vamos ficar No tribunal do interior Não é essa a nossa posição Não é essa a posição Que devemos ocupar Vamos para o Rio de Janeiro Ainda que a gente Mantenha essa competência Que nós ficamos competentes Para os processos Oriundos do antigo estado Do Rio de Janeiro Ainda que a gente Mantenha essa competência Mas no Rio de Janeiro Porque aqui nós vamos ficar esquecidos Aí Ele disse Não Mas ele era assim Muito tranquilo Ele disse Hermano Posso tomar conta? Posso agir? Não Você pode Por favor Aí vim para cá Tinha acabado De deixar a presidência O desembargador Nelson Ribeiro Alves Que fez Essa lâmina 2 E ia ser A posse do novo tribunal Do novo tribunal No dia 1º de março Se não me engano Aqui O novo tribunal de justiça E nesse aspecto também Lâmina 1 A lâmina nova É a lâmina 1 Tinha acabado E aqui funcionava o tribunal Tinha se mudado daqui Tinha se mudado daqui Então nós chegamos Para o Nelson Ribeiro Alves Em plena solenidade lá Ele falou Eu e o Hilton Xavier da Mata Eu e o Hilton Xavier da Mata Viemos Desembargador Nós estávamos querendo trazer O tribunal de alçada Para cá Ele falou Ótimo Vocês venham E ocupem Esse prédio Esse aqui Onde vocês estão Porque se vocês não ocuparem Amanhã Repartições públicas vão ocupar Então venham para cá Vem cá Vamos fazer o seguinte Vamos procurar O Luiz Antônio de Andrade Que ia ser impostado O presidente naquele dia Luiz Pessoal aqui do estado do Rio Do alçada Quer trazer o alçada para cá Luiz Vamos trazer Vamos ocupar aquele prédio Aí o depador Luiz Antônio de Andrade Chegou Sim Nelson Também estou de acordo Mas precisamos de um ato Precisamos fazer o ato Aí ele deu uma expressão Que eu também nunca mais esqueci Luiz Primeiro fato Depois o ato Aí Viemos E nós Tínhamos Já estava tudo pronto Só precisamos Nós tínhamos Era trazer os processos Isso aqui estava tudo montado Os cabinetes estavam montados Estavam todos montados Estava Esse tribunal era lindo Aquele Passei ali por aquele salão Ali de frente Aquilo ali eram móveis franceses Eram tapetes franceses Dessa grossura Lindo Era a sala de recepções do tribunal Espelhos magníficos Não sei se for parar Mas era lindo Era um salão lindo Bem Então Nós tínhamos no estado do Rio Uma coisa que Era peculiar A semana santa Era recesso flores Então toda a semana santa De segunda a domingo Era recesso Não se trabalhava na semana santa Semana toda Semana toda E isso foi Chegou a ser implantado aqui Chegou a ser implantado aqui Depois cassado Mas chegou E nessa época Ia ser aprovada O novo código De A resolução número 1 Que é o novo código De organização judiciária Ia ser aprovado nesse dia Com o Luiz Antônio de Andrade E esse código previa o recesso Da semana santa Copiando Nosso estado lá Então nós vamos aproveitar A semana santa E vamos nos mudar Aí era recesso Aí fizemos Com ele o Nelson Ribeiro Isso foi numa sexta-feira No sábado Ele veio Até me impressionou muito Dirigindo o carro nele Parou ali na garagem Subiu conosco aqui Vimos tudo Tudo prontinho Os gabinetes Aí Fizemos a mudança Aqui nesse gabinete Funcionava Ficou Era o último aqui do corredor Ficou Nelson Martins Ferreira Era o nosso juiz Nelson Martins Ferreira Ficou aqui E ficamos aqui Começamos a trabalhar Aqui no estado Aqui na Guanabara Até que veio Uma reforma Constitucional Se não me engano Alterando a competência Do tribunal de justiça E aí O nosso tribunal Passou Que era misto De competência mista Passou a ser Eminentemente Apenas criminal E nós tínhamos De uma hora Você lembra o ano? Não Eu tenho esse caso Mas eu não me lembro o ano Não É muito difícil Porque inicialmente Você pode chegar lá Porque era presidente Do tribunal Aquele desembargador Aquele juiz Que era do segundo Tribunal do júri Bandeira e estampa Bandeira e estampa Era o desembargador Bandeira e estampa Que era o presidente Então De uma hora Para outra O nosso tribunal Passou a ser Exclusivamente criminal E o tribunal de alçada Do estado do Rio Do antigo Guanabara Passou a ser Exclusivamente cível Então houve um momento Assim de perplexidade Porque não se sabia Como ia fazer Então nós fizemos Aqui Da noite para o dia Fizemos uma resolução Aqui para regular Para disciplinar A distribuição dos processos E tal Como faríamos E passamos a funcionar assim Aí nós Nessa época Aí passamos a ter O concurso de excelentes juízes Excelentes juízes Mena Barreto Mário Rebendo de Mendoza Você conheceu? Também sim Meu inimigo Teórico Mas meu amigo É o Álvaro Ferreira Pinto Perdão Álvaro Marique da Costa Álvaro Marique da Costa Porque brigávamos Terrivelmente Mas saímos De toda a sessão Abraçados E somos até hoje Muito amigos Porque as divergências Teóricas E gente muito boa Gama Malcher Veio também para cá Teve gente boa E o tribunal Então Aí passou A ser A ser A ser Tribunal Exclusivamente criminal Aí ficamos Inicialmente Teria ficado apenas Com os processos Oriundos Do Estado do Rio de Janeiro Cíveis e criminais Dentro da alçada Depois então Houve essa mudança E assim como O Tribunal de Alçada Da Guanabara Ficou também Com os processos Da Guanabara Aí depois Houve essa mudança Que para nós Eu achei muito interessante Muito proveitosa E nosso tribunal Oriundo do Estado Do Rio de Janeiro Perdeu essa competência Mistra E ficou só Com a competência Criminal de todo o Estado E o da Guanabara Ficou com a competência Assessível de todo o Estado Então me pareceu Que aí organizou Melhor Só para registro Lá em Niterói O antigo O Tribunal de Alçada Funcionava onde? No prédio do Tribunal de Justiça Nós fazíamos sessões Nós fazíamos sessões Em dias alternados Quando o Tribunal não fazia Nós fazíamos Agora não tínhamos Gabinete Os juízes não tinham gabinete Tinha a Secretaria da Câmara A nossa Secretaria Põe os processos E levava para casa Aqui passamos a ter gabinetes E tal Então Foi realmente muito interessante E aí Que ficamos Iam se sucedendo As presidências aqui E eu quero dizer Só que Não sei se isso aqui Está no seu roteiro Eu fiquei 23 anos No Tribunal de Alçada 23 23 anos No Tribunal de Alçada Por quê? Por quê? Se instalou Uma grande dissidência No Tribunal de Justiça Do Rio de Janeiro A respeito do provimento Dos cargos De carreira Ninguém era Promovido É Entende Então A discussão Era a seguinte O O juiz Do Tribunal de Alçada Oriundo Do quinto Do Ministério Público Só deveria Concorrer A cargos Da carreira Do Ministério Público Os classistas O quinto Do Ministério Público Do Tribunal de Justiça Quer dizer Eu respeitaria A minha origem Então Classista Ocupava a vaga De classista Juiz de carreira Ocupava a vaga De carreira Havia Alguns Fixos Esse é o sistema Hoje Havia alguns Alguns Colegas Oriundos Do Ministério Público E com alguma influência Também Da Ordem dos Advogados Do Brasil Com alguma influência Que passaram Que passaram a defender Uma outra tese A de que Uma vez que Os juízes Classistas Tinham sido Nomeados Juízes de direito Eles não Integravam mais A classe Então eles teriam Que correr Ao tribunal Como juízes de carreira E aí Estava o conflito A dissidência Eu Claro que Eu não aceitava Essa tese Eu acho que Teria que vir Um monte de carreira Mas houve Essa dissidência E na época Era Presidente O desembargador Pedro Américo Luiz Gonçalves Para lhe dizer Pararam Não houve mais Nomeação Para o tribunal De justiça Dos 75 Membros Originais O tribunal De justiça Passou a ter 42 Porque não Podia fazer Nomeação Estava atracada A matéria Exposta Lá no Sujeito Ao Supremo Tribunal Federal Não se Não desandava Como é que Eles resolveram 42 Desembargadores Depois de 75 Começaram a trazer juízes Substitutos Convocar juízes Então eram convocados Juízes Para poder Mas foi isso Mais de 30 Vagas deixaram De ser imediatamente Promovidas Bom, aí Assume É eleito O Desembargador Antônio Carlos Amorim E ele uma vez Me disse Nós estávamos Numa reunião Ele disse Antes de tomar posse Eu tomo posse No dia seguinte Eu nomeei vocês Eu disse Ainda falei com ele Eu disse Embargador Precisa tomar cuidado Porque Só me nomeia Eu perco o cargo Do Tribunal de Alçada E o Supremo Desconstitui Como é que eu vou fazer Fique tranquilo E assim fez E assim fez Não sei se foi No dia seguinte Mas imediatamente Eu acho que Ele já devia ter Algum sinal Do Supremo Tribunal Federal Alguma coisa assim Porque Poucos dias depois Ele Então houve uma grande Nomeação de juízos Para o Tribunal de Justiça E ele disse Eu fui 23 anos depois De assumir O Tribunal de Alçada Fiquei aqui 23 meses E foi muito bom Um tempo excelente Eu gostei muito De ficar no Tribunal de Alçada Foi presidente Fui vice-presidente Fui vice-presidente Gostei Foi muito bom o tempo E foi muito E depois Fomos para o Tribunal de Justiça E aí E aí Depois de 23 anos E o senhor foi Me desembargador E depois de 97 Parece Houve a extinção Dos tribunais de Alçada É Eu era contra isso Mas isso era Uma tendência Era uma tendência Natural Eu era muito contra isso Me preocupava muito O problema do funcionalismo Eu tive uma briga Mas o senhor entendia Que o Tribunal de Alçada Ele era necessário Ou o senhor gostava Do Tribunal de Alçada Não As duas coisas Eu gostava do Tribunal de Alçada Achava que ele era necessário Por quê? Porque ele era uma etapa Claro que os juízes de carreira Não queriam Porque era mais um degrau Na carreira Mas eu achava Pessoalmente Eu queria um pessoal Eu achava que isso era interessante Por quê? O juiz saia De uma posição Em que ele era O rei absoluto A decisão é dele Ele decide sozinho Então é monocrático Eu sou eu que mando Ele chegava Ao tribunal Onde ele começava A aprender A julgar coletivamente Porque é difícil É diferente Até você se adaptar Então eu achava Que Era um estágio Muito Lançado Era uma preparação Importante Quando você chegasse Ao tribunal de justiça Você já estava Habituado Com o julgamento coletivo Que é completamente Diferente Do julgamento monocrático Então Essa era a minha opinião Posso estar Até estar errado Mas foi inelutável São Paulo também Existiu Quanto pôde Mas não teve jeito E acabou Que se fez isso Eu tinha uma preocupação Muito grande E tive uma briga Não foi uma briga Uma divergência Com o meu amigo Tiago Ribas Por causa dos funcionários Eu tinha muita pena Dos funcionários De alçada Porque um grande número De funcionários De cargos De comissão Perderam tudo Então eu fiquei Eram tribunais modelos O crime e o cívico O Rio de Janeiro Eram tribunais modelos Pequenos Então eram mais fáceis De serem administrados De se organizar E o celeiro de valores Era muito bom O celeiro de valores Grandes magistrados Saíram Agora na verdade Eram dois tribunais Na verdade Era um degrau E mais o tribunal de justiça Era mais um degrau Da carreira E a peculiaridade Várias organizações Aí nesse meio A peculiaridade Do estado do Rio Que por conta da fusão Acabou ficando com dois Opa, desculpa Os outros estados Tinham somente um É Bom, excelência Então, prosseguindo aqui É Deixa eu contar pra vocês Uma coisa A vontade Já está Não Não tem tempo Não tem tempo Eu acho Eu acho que é importante Foi uma Eu demorei 23 anos Pra chegar ao tribunal de justiça Cheguei ao tribunal de justiça E uma semana depois Eu não sei se foi uma semana Eu estava no órgão especial Por causa Porque eu era Da classe do ministério público Houve uma vaga Não sei quem foi que saiu Não sei quem foi Não me lembro quem foi Eu até estranhei isso Na pesquisa E demorou tanto Para chegar ao tribunal Então rápido Chega no órgão especial Não cheguei no órgão especial Foi Foi uma compensação Mas eu não gostava Do órgão especial Não gostava Eu não gostava Nem um pouco A segunda-feira Pra mim Era ruim É muita Sei lá Não convém nem dizer Mas aí Eu já no órgão especial Eu estava no meu gabinete Já tínhamos saído daqui Estava lá E vem a secretária Do órgão especial E disse Eu tenho uma Uma notícia Para o senhor O senhor foi nomeado Relator Da ação penal Número 5 Do INSS Contra a Georgina De Freitas E etc E o juiz No juiz de Nova Iguaçu Foi distribuída Para o senhor Aí eu falei Distribuída entre as Bom Distribuída Aí Ela disse Não, não Foi distribuída Eu queria saber Se eu posso mandar O processo Para o senhor O gabinete meu Tinha capaz de chegar O gabinete pequenininho Não dava nada Você não pode mandar Para as vezes Mas não cabe aqui não O processo não cabe aqui não Só não tem espaço Para isso Era um negócio Impressionante Tinha havido Ação penal Número 4 Contra a Georgina E outros E tinha havido Ação penal Número 5 Que envolvia Os principais procuradores Do INSS A Georgina E o nosso colega De Nova Iguaçu Cozulina Bem Aí começamos Começou essa luta Uma luta tremenda Nós conseguimos Eu Tinha notícia De casos Impressionantes Então começamos A cercar De que forma Oficiamos A todos os registros públicos Para que Informassem Quais os trechos Que estariam registrados Em nome delas Deles De todas as coisas E bloqueamos tudo E recuperamos Muita coisa Eu recuperei Nós recuperamos Um Aras Itaipava Que pertencia Ao procurador-chefe Do INSS Tainá Chamava-se Tainá Recuperamos um Aras Que era No Brasil Não havia igual Tão perfeito Só por agora O problema deles Era cavalo O problema dos procuradores Era cavalo Aposta em cavalo Criação de cavalo Então foi isso Eu consumia o dinheiro Deles todos E quanto mais dinheiro Entrasse Mais saía Era impressionante E tivemos uma luta Muito grande E aí Inclusive Eu tive em Petrópolis Veja só Como é que acontecia Tinha um deles Um procurador Os nomes A gente vai esquecer Também não pode Lembrar de tudo É até bom esquecer Mas havia um procurador Do INSS Que me diziam Lá em Petrópolis Sabe Ele tem metade Desse edifício aqui Isso não é possível Não aparece no registro imobiliário Não aparece no registro imobiliário Aí Mas como é que vamos pegar isso Não tinha como pegar Não tinha como pegar Aí eu me lembrei Eu era conhecido Prefeito de Petrópolis Eu disse Me dá aí O cadastro desses imóveis Não estava registrado Mas estava na prefeitura Porque estava tudo alugado Então estava tudo O nome dele na prefeitura Foram 40 apartamentos Que eu sequestrei E um dia só E a prefeitura estava no nome dele O prefeito me mandou A relação Sequeceu os 40 No mesmo dia Ele comprou 40 apartamentos No mesmo dia Pagou na vista Você viu o vôlego Bom O que se pegou O que se conseguiu Se recuperar Eu acho que é uma parcela Muito pequena Do que efetivamente Eles levaram É impressionante O que tinha de fazenda E aí surgiu Um outro problema Que nós tivemos que inovar Tudo sequestrado Quem é que vai administrar Não é Não tínhamos como Não é o avaliador Não é o O depositário judicial Aqui no Rio de Janeiro Me procurou O provorado Como é que eu vou administrar Uma fazenda no Paraná E 40 apartamentos Como é que eu vou administrar Não tem estrutura Eu fiquei com aquele problema Na cabeça Tentei Eu falei o seguinte Era uma coisa que fugia totalmente Não fugia Não tinha como Não tinha como você administrar E aí a tendência era se perder Então eu procurei o INSS O procurador que trabalhava conosco Disse Eu vou fazer uma coisa Eu vou nomear vocês o INSS depositário Desses bens E vocês me prestam conta mensalmente De como estão administrando isso E assim fizemos Não havia Não tinha nenhum precedente disso Não tinha nenhum precedente Mas não tinha outra forma de fazer Esse foi um dos processos Assim Que deu mais trabalho Mas se Conseguimos prender Condenar o juiz Há 15 anos É certo Condenamos todo mundo Mas foi possível condenar E aí? Então continuando aqui Excelência Em junho de 2000 Vossa Excelência assumia O cargo de corrigidor Geral da justiça Tendo antes Exercido a segunda vice-presidência Mas aí houve a aposentadoria Confissória do atual Do então corrigidor E o senhor Acabou assumindo A corrigidoria Em 2000 Tem uma peculiaridade aqui Também interessante Eu era Estava confortavelmente instalado Na segunda vice-presidência Do tribunal de justiça Porque dos cargos de administração Era o mais sedutor Porque As atribuições São muito pequenas Não era Presidia a sessão criminal Não sei se ainda é assim Mas naquela época era isso Presidia a sessão criminal E era uma coisa tranquila Fazia uma sessão Arrumamos a sessão criminal Fizemos tudo direitinho Arranjamos lugar Para aumentar e tal E eu estava ali tranquilo Na segunda vice-presidência Quando o Não Antes Eu estava no tribunal Quando veio o Mena Barreto Que é meu amigo até hoje João de Deus na Serra Da Mena Barreto Candidato a presidente Do tribunal de justiça Dizia Se você vai ser meu candidato A segunda vice-presidência E companheiros de turma Ali de câmeras Sentávamos juntos Comungávamos dos mesmos ideais De rigor Na aplicação da lei penal Então Eu sei lá Fico honrado Uma semana depois O Banis me procura No gabinete Ô Paulo Eu sou candidato A presidente do tribunal Quero que você seja Meu candidato A segunda vice-presidente Ô senhor Banis Eu Há poucos dias Eu concordei em ser Candidato Na chapa Do 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 E agora Ele disse Não O Banis é muito É uma figura Extraordinária Meu grande amigo Fraterno amigo Até hoje E Tivemos uma convivência Muito boa Na administração Ele disse Não, mas eu vou ganhar E você vai ser Meu segundo vice-presidente E assim fui Segundo vice-presidente Nas duas chapas Que situações E eu tinha dito Eu vou votar Eu não tenho como Não votar Na minha nova reta Não tenho como Meu companheiro de câmara Ali Não, não tem problema não Você vai ser da minha chapa Pode votar nele Você vai ser da minha chapa Porque eu vou ganhar E você vai ser Segundo E assim Isso se deu O Banis ganhou 14 votos 15 votos 20 votos Se não me engano E eu fui Segundo vice-presidente dele E estava lá Instalado Tranquilamente Na vice-presidência Fazendo as coisas Que deviam fazer Ele um dia me telefona Presidente Paulo, vem aqui Aí eu fui lá no gabinete E disse Olha Você vai ser Corregedor-geral da justiça Peraí, presidente Você ficou tão bem Na segunda vice Não, porque o atual Corregedor vai se aposentar Caiu na compulsória Faltam oito meses Para terminar o mandato O que ele Você vai ficar esses oito meses E depois você vai ser O co-eleito Para o restante do mandato Bom Estou aqui Te interessa? Não, me interessa isso E tal Assim Eu fui Eleito Corregedor-geral da justiça Eu Sabia Que ia enfrentar Uma situação muito difícil E que até hoje Me rende problemas sérios Eu sabia Que ia enfrentar Uma situação difícil Porque Todo mundo sabe O tribunal de justiça Estava Todo dia Nas páginas de vantagem Eu tenho as fotografias As reportagens Por causa de problema De cartório Todo santo dia Era escândalo daqui Escândalo dali Então Eu consegui formar Uma Esse foi o meu primeiro problema Na congedoria Consegui formar uma equipe De excelentes juízes Auxiliários Eram dez juízes Magníficos Hoje São quase todos Desembargadores Mas um grupo de trabalho E eu não tinha Como Como resolver O problema dos cartórios Por quê? Vagava-se um cartório E são cartórios Que na época Na época Novecentos mil reais Na época Setecentos mil reais Por mês Vagava-se um cartório O que você tinha que fazer? Fazer o concurso Por cartório Não se fazia o concurso Por cartório E nomeava-se Um cidadão qualquer Para responder Por aquele cartório Absurdo Absurdo E aí Fizeram um concurso Houve um problema aí De A imprensa falava Em fraude E etc Anularam o concurso O concurso estava Sob suspeita Eu tinha Oito cartórios Ou nove cartórios Desse tipo Como é que eu vou fazer isso? Então eu cheguei Uma noite Eu estava A maioria cartórios Aqui no centro Tinha aqui Tinha um em Saquarema E a maioria aqui No Rio de Janeiro Um em Saquarema E Campo Grande Sucursais Sucursais Tinha Campo Grande Niterói Tinha um grande aqui E esse me impressionou muito Porque Era um cartório Tão grande Que tinha cinco andares E no último andar Era um O cidadão tinha montado Um call center Para as moças Ficarem falando Para atrair clientela E ali recebia Figuras influentes Para coquetéis E etc Impressionante E disse Como é que eu vou resolver isso? Vou fazer concurso Mas até fazer concurso Esse negócio todo aí Não me pensa Uma noite eu pensei 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 Vou inovar Mas tinha vindo concurso Tinha vindo concurso E por causa do concurso Aí houve uma Alguns candidatos Conseguiram Passar à frente De outros E os melhores cartórios Não estavam no edital E os cartórios Se vagaram depois Mas aí se vagaram depois Consideraram que os cartórios Deviam ser preenchidos Também por aqueles Que fizeram concurso E aí cinco Pegaram esses maiores cartórios Foi uma coisa assim E claro Com pessoas ligadas ali Bom Então eu resolvi Eu resolvi o seguinte Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar todos esses Delegatários Como eles chamam Tirar todos E vou botar Eram oito ou nove cartórios Em cada cartório desses Eu vou botar Um sedentário de justiça Esse sedentário de justiça Vai ganhar uma gratificação Porque ele vai trabalhar muito Muito mesmo Mas Toda a renda do cartório Vai pro fundo Resolveu o problema Resolvi o problema Aí fizemos Eu fiz Hoje Hoje se fala de concurso Eu fiz Já funcionando assim Houve um problema sério Mas houve reação E como E como E como No dia Nós fizemos o seguinte Eu levei pra casa Levei pra minha casa O ato Com o disquete Que iria pra imprensa oficial À noite Eu levei pra imprensa oficial Pra ser publicado Na segunda-feira O ato Destituindo essas pessoas E nomeando as outras Tudo assim Tudo sigiloso Mas fechado Fechado mesmo Pra não E de uma segunda Aí ocorreu uma coisa interessante Eu sentava lá E era no almo No almoço Também era Nós fomos De Badou Ronald Estava lá Nem percebeu isso Mas nós fomos Fazer uma inauguração Tínhamos feito uma reforma No foro de Araruama Eu tenho uma casa Lá em Araruama Então Resolvemos Eu e minha esposa Recebemos Os amigos Mais chegados E tal Ia o presidente Ia o vice-presidente Então E chamamos um grupo Assim mais chegado Pra almoçar Conosco lá Então fizemos isso Fizemos a inauguração Depois fomos lá Pra casa Fizemos uma confraternização Muito agradável Uma tarde muito boa Isso foi no sábado Na segunda-feira Estava montado o esquema Quando chegou As cinco horas da tarde Eu estava Tinha um eucalipto grande E eu puxei o barraço do Mano Do presidente Presidente Vem cá Aí falei com ele É essa hora Vou fazer Isso, isso, isso Ficou espantado Ficou espantado E a expressão Ele disse assim É uma atitude corajosa Mas eu apoio você Só isso que eu preciso Só isso que eu preciso No dia seguinte Na segunda-feira Às nove horas O Mano fazia Fazia uma palestra Na Da Emerge No auditório Da Aquela auditória Da Emerge Da magistratura Da magistratura ali Então eu cheio Eu lá na mesa E às nove horas Determinei os juízes Auxiliares Eu tinha os mais truculentos Foram para onde A gente já esperava problema Os mais tranquilos Foram para onde Não se esperava problema E aí Desencadeamos a operação E eu estava lá Celular tocando Manos falando E um dos juízes Assim Olha, fulano Não quer entregar o cartório De jeito nenhum Diz que não vai entregar Que não vai sair daqui Prende 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 Ordem minha Por desobediência Aí quando O juiz auxiliar Deu voz de presença Não É bem isso Não sei o que Não É verdade Isso Na verdade Resolvemos O problema dos cartórios Resolvemos Acabou com aquela Com aquela coisa Desagradável Do tribunal Toda hora Corrupção 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 Acabamos com aquilo Limpamos isso Limpamos a área Limpamos a corrigedoria E aí Começamos a trabalhar Começamos a trabalhar E fizemos depois Dois concursos Dois concursos Para Investidor de cartórios Dizemos concursos E Eu disse Na posse Dos 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 que Venceram Nosso mesmo caso Desses nossos concursos A única coisa A única crítica Que se pode fazer É que foram rigorosos demais Mas foram rigorosos de propósito Então E aí entregamos Os cartórios Pacificou tudo Estava resolvido esse problema E outros vinham pela frente Você está aí O que mais? O senhor Durante a sua gestão Na frente da corrigedoria Digamos assim Houve muito avanço No que diz respeito A informática Informatização Petição eletrônica E Como é que o senhor Vê essa questão Da Informatização Para o bom andamento Do processo judicial Nós tínhamos convicção Eu tinha convicção De que O único caminho Que nos restava E o único caminho Que nos restava É a informatização Não tinha outro jeito E eu encontrei No tribunal Surpreendentemente Dois sistemas Diferentes O sistema Da Procuradoria Geral da Justiça E o sistema Do tribunal de justiça Não se explicava isso Dois sistemas Diferentes Que não se falavam Então A primeira providência Foi unificar Os dois sistemas Aí começamos a crescer Depois Nós tínhamos Nós tínhamos O problema Das comarcas Como é que nós Iamos interligar Eu tinha Na ocasião Eu fiz um bom contato Com o pessoal Da Telemar Porque nós inauguramos O sistema Do expressinho Que foi uma coisa Marcante Marcante mesmo Depois foi Bahia copiou Vários estados Do norte copiados Rio Grande do sul Copiou O nosso sistema Do expressinho Isso me fez Uma ligação Muito grande Com a Telemar E eu passei Então a exigir Da Telemar A ligação A instalação De fibra ótica Para os municípios Todos Conseguimos interligar Com fibra ótica Nesse período Que eu fui Na corredoria Todos os municípios Do estado Interligamos tudo Passaram a se falar Pelo computador Então isso O avanço disso Foi uma coisa Impressionante E mais Como é que nós Vamos Mas não havia Então um sistema único Passou a haver Mas antes não Não, antes não Era um sistema Era dois sistemas Diferentes O corredoria tinha um E o tribunal tinha outro Então nós Fizemos a interligação Unificamos Primeiro Unificamos o sistema Segundo passo Vamos Esse esforço Com a Telemar Para conseguir A ligação A interligação Das comarcas Dos municípios Por fibra ótica Conseguimos interligar E aí Aquilo era assim Toda semana Olha aí E ri das oixas E não sei o que Bom Aí surgiu o problema E os processos do interior Que não estão cadastrados Era na ocasião Mais de 4 milhões De processos não cadastrados Mas vamos fazer Temos o sistema E os processos estão fora Do sistema Não tem como entrar Não tem como entrar Não tem como entrar Como é que vamos fazer Não era possível Examinamos Não era possível Você destacar Serventuários Das comarcas Para fazer Esse cadastramento Não tinha como Não havia como Então Nós fizemos Os concursos Nossos Com a Esse núcleo De computação eletrônica Da UFRJ Que funcionava ali Na ilha do governador E eu tive Muito boa A impressão deles Muito boa Seriedade absoluta Pelo menos conosco Mas seriedade absoluta Cumpriram tudo Que foi acordado Não houve nenhum problema Nos concursos Não houve quebra de sigilo Foi tudo perfeito Eu chamei por eles E disse Se vocês não querem Enfrentar essa parada Senão Faz o preço Para mim Para você botar Em cada município Um grupo de pessoas Que você nomeia Que você contrata Para fazer Esse cadastramento É a única forma de fazer Aí você diz Ah, mas vai haver erro Vai Claro que vai haver Mas os exemplos A gente corrige O problema é fazer Qual seria a outra solução Não tinha Não tinha Então pegamos isso E assim fizemos O cadastramento De todos os processos De todo o estado Do Rio de Janeiro Isso nos permitiu Fazer o que Aquilo que eu acho Que é um dos grandes Avanços do judiciário Que foi a instalação Dessas máquinas De Consulta processual Então me agradava Muito naquela época Você vê uma pessoa Entrar no tribunal Vestido modestamente E ali Sabia como era O processo dele E essa coisa Desafoga o cartório Essa coisa extraordinária De você hoje Ter a posição do processo Onde você estiver É um negócio Que não E começou assim Começou assim Porque eu tinha E aí eu devo também dizer Que Um grande Um grande incentivador Disso E colaborador comigo Foi o Oitvador Cavalieri Que também tinha Essa motivação E essa preocupação Então nós começamos isso E hoje Hoje está aí Sais da corrigidoria Também Tudo Tudo Então hoje Hoje está aí funcionando E aí aconteceu uma coisa Interessante É que Começaram a chegar Um número Inestimável De dados De dados Que são importantíssimos E esses dados Não tinham Quem gerenciasse Quem é que vai cuidar disso? A corrigidoria? A presidência? Não tinha Então nós fundamos Eu ainda era corrigidor Nós Instituímos o NAC Era o Núcleo de Acompanhamento Eletrônico Era um setor Que recebia Essas informações E processava Essas informações Isso foi Há 12 anos atrás Não Há 10 anos atrás 10 anos atrás Aí partimos Para Disso veio a Comac Que está hoje Então Isso nos proporciona O que? Você vai falar da Comac Mais tarde? Então Depois você A gente fala da Comac Depois Ainda na procuradoria Na corrigidoria Nós tivemos alguns problemas Primeiro Muito interessante O expressinho O que significou isso? Nós verificamos E Eu fui lá Em Em Niterói Havia um posto Do juizado Em Pedro Tiba Que era um horror É um horror Não tinha como Você sustentar Aquilo Aquele tipo De 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 Funcionamento Que era Então Tinha lá um juiz Um juiz Extraordinário E eu perguntei Mas por que? Aqui a maior parte É Telemar O juizado especial A maior parte Dos Dos processos É Telemar É 80% É a reclamação Com a Telemar Isso é Então Eu me aproveitei Do bom relacionamento Com a Telemar Chamei o pessoal Do juiz Com a Telemar Eu quero que vocês Vão fazer o seguinte É É bom pra vocês E é bom pra nós Vamos começar Um núcleo Lá em Pedro Tiba Vocês botam lá Prepostos Com A possibilidade De Resolver E aceitar Acordo E propor E aceitar Acordo Gente com alçada Pra isso Arranjamos uma sala Você bota lá Não é posto Da Telemar Não É um pessoal Que vai ficar lá Nas nossas dependências Por que Chegou alguém O problema É com a Telemar Se a pessoa Quiser um acordo Vai É dirigida Pra essa sala Antes de entrar Com a ação Fez o acordo Ali Acabou O juiz vai Homologa Tá resolvido Isso Nós temos o nome De expressinho E foi realmente Um sucesso Acho que até hoje Está funcionando aqui Aqui Num dos juizados Aqui Tempo Tinha Tempo Tempo Foi um sucesso Por que Desafogou Desafogou O juizado E atendeu Imediatamente Porque as vezes Era bobagem Era um problema De ligação Uma demora Que a companhia Podia resolver Ali num instante E assim foi feito E criamos também Foi o primeiro passo Da justiça terapêutica Que eu não sei Como é que está hoje Infelizmente A gente não pode Tomar conta De tudo Mas isso foi Um grande passo Eu achava Tivemos um grupo bom Com bons promotores Bons psicólogos E como nós não podíamos Mudar a lei Para exigir Que o dependente Se submeter Se exame Essas coisas todas Nós criamos isso Facultativamente Olha você Chega lá Está denunciado Você quer fazer Você quer Então nós botávamos lá Isso Hoje não sei Como é que fica De bola era Assim digamos O ganho Para o denunciado No caso A recuperação Então a preocupação Nossa Na recuperação E tivemos alguns casos Em que com a ajuda Isso evitava De ele ser Exatamente Porque aí depois O juiz aplicava Uma dessas penalidades Pequenas De sexta base Essas coisas Mas o fundamental Era outra Recuperar Recuperar Tivemos alguns casos Era um grupo De psicólogos Hoje não me lembro Os nomes Era um promotor Muito eficiente Também Com atuação Nesse campo E eram psicólogos Interessantes Muito dedicados Tem gente muito Olha o estado Do Rio de Janeiro Conta com excelentes funcionários Pessoas dedicadíssimas Às vezes não tem Condição de trabalho Mas contam com excelentes funcionários Mas contam com excelentes funcionários E aí foi isso A corrigidoria foi essa Mas ainda no campo social Ainda houve uma importante medida Também que nós levantamos Que foi a questão Dos registros civis Nos hospitais e maternidades Que eu imagino que tenha sido Foi uma situação social E importantíssima Nós verificamos isso Porque muitas pessoas Porque hoje o registro é gratuito Já era gratuito Mas saia do hospital Da maternidade E não cuidava A gente não A gente não Aquela displicência Comum no interior Isso é muito comum Aí nós Tivemos alguma dificuldade Com os registradores Porque eles já recebem muito pouco O tribunal paga isso O tribunal paga esses registros Eles fazem a relação Dos registros E o tribunal paga Então é uma dificuldade Muito grande Depois da Constituição nova Isso passou a ser Regra expressa Então aí o tribunal está subindo Exatamente É uma despesa Que o fundo paga isso O tribunal mesmo O fundo especial Continua É Continua a fazer esse pagamento Então E eles diziam Ah mas Eu já recebo tão pouco Vou ter que botar Uma pessoa lá no hospital Não sei o que Para Acabamos convencendo Alguns Alguns realmente Se conscientizaram Que a medida era importante E fizemos Começamos até Aqui no Rio Pelo hospital Alberto Einstein Então E foi um negócio sensacional Na hora Da alta Da mãe Que estava lá O pai Aí vinha Vinha o Como chama O assistente social E levava para o cartório Saia dali com a certidão Uma coisa maravilhosa Aí fizemos isso também Depois estendemos para Cabo Frio Eu não sei se ainda está lá Mas o prefeito de Cabo Frio Criou um hospital da mulher Então vou botar lá também Eu não sei se Eu não sei se ainda está funcionando Mas isso tinha um alcance Maravilhoso Tivemos também Aí a gente tem que reconhecer A ajuda da Secretaria de Serviço Social do Estado Que ajudou muito E incentivou muito Nisso também Mas se expandiu para Vários municípios Vários municípios Vários municípios Aqui na capital Nós tínhamos o primeiro ofício Nós tínhamos Em vários municípios Tá, e o senhor então Se aposenta no ano de 2004 2004 E a partir de então O senhor é nomeado Para COMAC Comissão de Apoio A Qualidades Judiciais Gostaria que o senhor falasse Um pouco Mais detalhadamente Quais são as funções O que o senhor desempenha Nessa comissão O que aconteceu Essa massa De informações Que nós recebemos Que ficava Mais ou menos Perdida no tribunal Passou a ter Um órgão de análise Um órgão de análise Desses dados E isso foi Claro Foi crescendo Foi aumentando O volume foi aumentando muito E nós Do grupo do NAC Que começou a fazer Esse trabalho Passamos para Então A COMAC Essa designação Foi dada Pela Fundação Getúlio Vargas Quando ela entrou No Tribunal de Justiça E fez lá Uma série de modificações Que eu não sei Se foram proveitores Ou não Mas a verdade É que estão lá Existem Então Quando eu saí Da Corregedoria O presidente O presidente Me disse Por favor Você continua Por quê Qual é a razão Porque você começou Com isso Você sabe Onde estão as coisas Você sabe Como desenvolver isso Está bem Eu dou a colaboração E começamos assim Hoje Isso cresceu Porque é claro A medida que aumenta O número de processos À medida que aumenta As suas possibilidades No campo da informática Você recebe Um número maior de dados E isso tem sido Muito bom Por quê? Antigamente Tudo que se fazia No Rio O estado do Rio Antigo Era realmente Um exemplo Muito grande Muito importante Disso Tudo que se fazia No Tribunal de Justiça No Judiciário Vinha de fundos políticos Então Em termos de comarcas Então eu instalava Eu pegava O político lá Do município E tal Ah, eu quero Montar e instalar Uma comarca Ah, então instala a comarca Ah, o político Do município Eu acho que a minha comarca De primeira entrança Deve ser elevada Para a segunda entrança Ah, então eleva A comarca de segunda entrança Ah, eu quero Que na minha comarca Está precisando De mais varas Eu quero mais varas Então dá mais varas Era assim Então nós temos Temos hoje Verdadeiras Cientificamente Os dados estão científicos Hoje, pois é Onde há necessidade Nós temos Nós temos Verdadeiras aberrações Nós temos comarcas No estado do Rio Antigo Que não poderiam De nenhuma forma Ser comarca Isso é É um contrassenso Você pagar A estrutura De uma comarca O juiz Promotor Defensor Serventuário Para ter ali Uma distribuição De 20 processos Por mês É menos de um por dia Que não é uma só não São várias São várias Por causa disso Nós temos comarcas Que são comarcas Elevadas A terceira entrança Que não podiam ser elevadas E aí Vai mais dinheiro Uma coisa Uma coisa Absolutamente Sem nenhuma Sem nenhum Respaldo Técnico Era só político O tribunal Queria fazer Então Hoje Isso acabou Acabou Quer dizer Acabou E temos A gente ainda tem Alguns problemas Mas Por que? Hoje nós temos dados Hoje eu sei Eu posso ter Com um telefonema Eu sei Quantos processos Foram distribuídos Nesse mês Na comarca tal E eu tenho Essa informação Precisa Precisa Então A comarca Hoje Ela era integrada Por oito juízes São dois Dois Auxiliares Da presidência Dois auxiliares Da corrigidoria Um juiz De vara Criminal Um juiz De vara cível Um juiz De vara de família E um juiz De juizados especiais Então tem todos Os setores representados E um desembargador Que é o presidente Que sou eu Sou eu Então o que a gente faz? Hoje você analisa tudo Então Isso permite Ao tribunal Uma 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 atuação Administrativa Calcada em dados Objetivos Concretos E não mais aleatoriamente Vou explicar O que aconteceu Por exemplo Aqui Um exemplo Aqui no estado No estado da Guanabara Nós verificamos até Eram 18 varas de família Aqui no estado da Guanabara 18 varas de família Aqui no fórum central 18 varas de família E nós verificamos Que era excessivo isso Que era excessivo isso Então Vamos Qual o caminho Que nós vamos seguir? Quando eu era Corregedor Eu levei Ao órgão especial Uma questão Interessante Que era a seguinte Se Hoje A constituição Determina Que Com relação Ao judiciário O início Do processo De elaboração Legislativa Depende De autorização Do tribunal De justiça Você não pode Fazer Nenhuma lei Elaborar Nenhuma lei Que diga respeito Ao poder judiciário Sem A iniciativa Do tribunal de justiça Então como só o tribunal de justiça Tem o poder De dizer O que que é bom Para o judiciário Se nós Vagar uma comarca E Sem aumentar Despesa Que é fundamental Se você aumentar Despesa Exige lei Sem aumentar Despesa Nós transformarmos Aquela comarca Tirarmos daquele lugar Aquela Aquela vara Aquela vara Para botar Em outro lugar Onde está precisando mais Exatamente Levei isso para o tribunal Houve uma discussão tremenda Artigo 68 Parágrafo único Do Código de Gérdia Mas acabou prevalecendo Acabou prevalecendo E hoje Isso está no Código de Gérdia Quer dizer O tribunal pode Desde que não haja Aumento de despesa Que não haja criação de cargo O tribunal pode Desativar uma comarca Uma vara Que é desnecessária E transformá-la em outra Então ao invés De você depender Essas mudanças que houve recentemente Tudo saiu por isso Foram todas embassadas Todas Todas feitas por isso Tem um número enorme Passou a contar com muito mais instrumentos Para medidas imediatas De conveniência Uma agilidade extraordinária Porque imagina Nós estamos aqui Eu não sei qual fixe Mas o museu precisa saber disso Por que isso? Toda vez que você manda Isso é do jogo político Isso é inevitável Toda vez que você manda Um projeto de lei Para a Assembleia Legislativa Propondo a criação De uma vara De uma tomata O número de emendas Que são apresentadas É impressionante É impressionante Então aquilo demora Aquilo Então essa providência Deu uma agilidade extraordinária Para nós Então nós estamos até hoje Fazendo isso Então um exemplo Das 18 varas de família Eu não estou aqui Censurando o magistrado A realidade Das 18 varas de família Nós verificamos Que era excessivo Esse número Porque Cada uma Estava recebendo Como hoje Até hoje 60 processos por mês Isso é muito pouco Numa vara de família Hoje Alguns processos Na esfera de família Podem ser resolvidos Sem a necessidade A situação foi agravada Por isso A lei 4 mil E alguma coisa Que autorizou Você fazer divórcio consensual Até partilho de bens Em cartório Então diminuiu muito Então eu estava aqui Com um monte de juízes Praticamente parados Quando eu tinha E temos ainda Grandes problemas A resolver Grandes problemas A resolver Certamente não serei eu Que resolverá Mas temos grandes problemas A resolver Nos fóruns regionais Nós temos uma vara De família Em Alcântara Que eu estou lutando Há 4 anos Sem dúvida Para instalar Uma segunda vara lá Porque ela está recebendo 360 processos por mês Não é possível funcionar isso Não tem condição Agora que nós conseguimos Eu entrei muito nisso Chamei Tive contato com o secretário Da agricultura E conseguimos um terreno Agora o tribunal está construindo E vai construir finalmente O fórum regional de Alcântara Para poder instalar essa vara Nós fizemos Eu vou dizer Sem nenhuma Sem nenhum intuito De autopromoção De nada É apenas a realidade Fizemos muita coisa Nesses últimos anos No judiciário O que nós instalamos Depois Quando saiu O Desbado Amandes Terminou o mandato Eu fui reeleito E aí foi muito interessante Porque eu tinha tido Quando eu fui eleito Da primeira vez Tinha tido 12 votos contra Na minha reeleição Já tive 24 votos contra Dobrou A minha A minha Como é que chama isso A minha Recusa Aumentou Mas está tudo bem Mas nós fizemos muita coisa Nós viajamos Nesse estado todo Nós fizemos fóruns Em vários lugares Resolvemos o problema De Jacarepaguá Resolvemos vários problemas Resolvemos Em vários lugares A gente vê Bom Jesus de Itapapuana No norte todo Itaúva Mas foi muita coisa Muitos fóruns Foram feitos Naquela ocasião Foi criada a regional De Jacarepaguá Nessa época? Foi A regional de Jacarepaguá Que funcionava Num prédio Que era um hospital Então os quartos Os cubículos Eram onde funcionavam Os cartórios Do gabinete Do juiz E uma vez Eu fiz até uma maldade Nós vimos de helicóptero Não sei de onde E eu disse Presidente Vamos dar uma passada Vamos dar uma passada Ali em Jacarepaguá Havia uma unidade militar Ali perto E o piloto conseguiu Contar para a gente Pousar ali em frente Aí pousamos ali Vamos lá presidente Quando ele chegou Ficou apavorado Mas é isso Vamos fazer Conseguimos o terreno Fizemos Tivemos que abater Algumas árvores Isso foi uma outra Tragédia Uma outra dificuldade Mas pôs está lá O fórum de Jacarepaguá Funcionando Agora Temos um movimento Impressionante Nos fóruns regionais Da capital Muito grande As varas cíveis De Barra da Tijuca E veja bem A utilidade Desse sistema Que nós implantamos Que foi implantado De poder transformar Quando se inaugurou Foi ainda O Desbado Mães Que inaugurou O fórum regional O edifício do fórum Da Barra da Tijuca Nós fomos para lá Então Estavam propostas Ali a criação De quatro varas De família De cíveis Duas de família E duas criminais Era a proposta inicial Chegamos E o fórum Em termos de dependências Para varas criminais É coisa de primeiro mundo Porque você tem Aquele sistema Do cinema Do réu Falar com o advogado Através do telefone Lá na carceragem Tem vidro Então não é algo O contrário Magníficas as instalações Eu disse O presidente Não vamos Instalar As varas criminais Nem as varas de família Não Vamos fazer Uma experiência Com as varas cíveis Vamos ver Como é que isso Movimenta Bom, aí foi Aumentou De tal forma Que nós transformamos As duas varas de família Em varas cíveis Não instalamos As varas criminais E transformamos Em varas cíveis Também Para poder atender A demanda Nós estamos Na vara Acho que nós estamos Com oito varas cíveis Na vara da Tijuca Entendeu E a demanda Ainda é grande Então Nos foros regionais Nós temos problema E Não temos Agora Recursos Para Criar isso Então Temos que esperar A possibilidade De Examinar Um local Em que haja uma vara Que seja desnecessária Vagando essa vara Nós não mexemos No caso do juiz Porque ela vaga Vagando essa vara Nós transformamos Em outro lugar Isso foi uma medida Que realmente agilizou muito E permitiu O tribunal hoje Responder prontamente A esses casos Mais urgentes O importante É que são baseadas Em estatísticas Não é Tudo agora Cientificamente Demonstrado Recentemente Vossa silência Foi nomeada Juntamente com outros Dois magistrados Dois procuradores Membro da Comissão De ética Pública Estadual Que foi criada Recentemente Pelo governador Do estado O que faz Essa comissão Quais as prerrogativas Dessa Acordar as quatro horas Da manhã O que aconteceu É o seguinte De que modo Se deu A criação Dessa Em Julho De 2011 O governador Baixou Dois decretos Criando O sistema De gestão Da ética Pública No estado Do Rio de Janeiro E criou Duas comissões Para esse fim Um decreto Criava a comissão De ética Pública Estadual Chamada CEP E o decreto Criava a comissão Da alta Administração Pública Então Esses dois Decretos De julho Agora Em março Em março Desse ano Eu estava Tranquilamente Na minha casa E veio O telefonema Da Casa Civil Queriam falar Comigo Eu fiquei logo Preocupado Porque Desde que eu saí Da Corregedoria Eu recebi Vários Várias solicitações De ir para o Executivo E eu recusei Todas elas Todas elas Por quê? Porque É evidente Que Quando se avaliza A nossa gestão Na Corregedoria Não se considera Que isso foi o trabalho De um grupo Que eu formei De um grupo De excelentes Juízes Que me dava Todo o suporte A minha Talvez A minha Habilidade toda Tenha sido Escolher Um grande Número De excelentes Mas Então Em nenhum lugar Eu poderia levar Um grupo Assim comigo Eu ia chegar Com uma pessoa Estranha E evidentemente Num ambiente Num ambiente Completamente estranho E em alguns casos Até o estilo E não ia conseguir Atender E prejudicar E eu não ia Conseguir atender Os objetivos Do convite Então eu recusei Sempre Três vezes Quando eu estava De manhã O telefone Doutor Paulo Era esse convite Mais esse convite Aí Eu só perguntei O seguinte Quem é que faz parte Dessa comissão O senhor Fulano 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 Eu vi que eram Pessoas sérias Aí eu não tinha Como nem pedir Tempo para pensar Os outros Os outros Membros já estavam Escolhidos Já estavam Tudo da mesma Já iriam ser Aqueles Estavam aí No processo De convite Então Vi ali O participador Marcos Fávia A desembargadora Do trabalho Dóris Dóris Eu sei o meu Deus Faltou o nome Um procurador Um procurador Aposentado Everardo Moreira Lima Muito bom Um outro procurador Do estado Geraldo Arruda Figueiredo Dóris Castro Neves E eu Então Eu disse Não Eu aceito Não sabia O tamanho Do trabalho Comissão de ética Aí chegamos Encontramos Esses dois decretos E nos reunimos Eu levei Me pediram Para fazer um exame Dos dois decretos Eu disse Olha Do jeito que está Nós não podemos trabalhar Não há aqui definição De competência São duas comissões Que tem competência Mal feito Realmente a coisa Foi feita A outra comissão São outros membros Outros membros Seria a comissão Que cuidaria Só da alta administração E a nossa então ficaria Já que tem uma Para cuidar da alta administração A nossa seria Do funcionarismo geral Não era isso O que nós pensávamos E não é isso Que deve ser feito Então Passei a estudar E nós verificamos Apanhei toda a legislação federal E verifiquei Que a legislação estadual Foi calcada Na legislação federal Mas mal copiada Porque provocaram Essa colidência De competências Essa colidência De atribuições Essa indefinição De trabalho Para dizer A comissão Da alta administração Tinha a atribuição De apurar As faltas éticas Cometidas pelo governador Ministro Secretário E etc Mas A comissão Estadual Comissão de ética Pública estadual Era quem Funcionava Como órgão Construtivo Do governador Mas como Essa aqui É maior do que a nossa Aqui Ela está rebaixada Então Coisas assim Entendeu Mas realmente Um conflito Insuperável Teria sido feito Meio assim É Foi Acredito que tenha sido Aquela vontade Do governador De criar o sistema Dar uma resposta A pressão Na mídia Mas foi em julho Do ano passado Então Exatamente Então Foi feito E realmente foi feito Aí eu Fiquei numa situação Constrangedora Ficamos Nós levamos Para a comissão Eu levei o trabalho E disse Olha Está Dessa forma Ou nós temos Que Modificar Esse sistema Ou nós não podemos Trabalhar Não teremos Como trabalhar Porque Vai haver Inclusive Impugnação judicial Porque Está indefinida A competência Aí O que nós fizemos Fizemos Elaboramos Novos decretos Então Estou acabando Agora E esses decretos Então Nós arrumamos De acordo Com O sistema Federal Agora sim Exatamente De acordo Então Esses decretos Levamos Para o chefe Da casa civil Ou fizemos Uma reunião Com a procuradora Geral do estado E eles levaram O processo E nós dissemos Muito claramente Olha Isso aqui É um esboço Para vocês estudarem Para vocês Examinarem E se estiverem De acordo Fazerem As modificações Que entenderem Necessárias E estávamos Nesse ponto Eu fiquei sorprendido Quatro ou cinco dias Depois Sabe Os decretos Publicados Exatamente Como nós fizemos Entendeu Então Hoje nós temos Já através De decretos Publicados Um sistema De gestão De ética Pública Que pode funcionar Muito bem O que nós fizemos Há uma comissão Assim como há Na esfera federal Há uma comissão Destinada Aos Comissionais Que exercem A governadoria Ou vice-governadoria Do estado É o que antigamente Se chamava Comissão de Alta Administração E que existe Também Na esfera federal A comissão De funcionários Da presidência E vice-presidente Da república Há a nossa comissão Que tem Como seus clientes Secretários de estado Presidentes de autarquias Então nós funcionamos Como órgão consultivo Dessas pessoas Como órgão consultivo Do governador E em matéria De ética pública Nós A apuração De fatos Infracionais Atribuídos a secretários Presidentes de autarquia Dirigentes E etc Na nossa comissão Criamos Criamos E está no decreto Hoje já publicado O código de ética Profissional Do servidor público Civil do estado Exatamente nos moldes Do que há Na esfera federal E criamos As comissões setoriais Quer dizer Cada órgão Terá a sua comissão setorial A nossa expectativa É que Na verdade Essas comissões setoriais Serão um grande celeiro Porque o campo De atuação delas É muito maior O nosso é pequeno Dificilmente Pode ocorrer Mas uma falta ética De um ministro De um secretário É mais difícil de ocorrer No funcionalismo Pelo número E pela amplitude Do campo É mais fácil Então hoje Nós estamos com esse Sistema Montado Organizado Podemos dizer Que hoje O sistema De gestão Da ética pública Do estado do Rio de Janeiro Tem um instrumento Adequado Para exercer A sua função Qual é essa função? Disseminar A ideia Da moralidade Do serviço público Então nosso objetivo Não é Apenas o de punir É o tentar aprimorar Então você vai Estimular as comissões De ética setoriais Para que elas Divulguem as boas práticas Eventualmente Até premiem os funcionários Que tiverem Boas ideias No sentido de Agilização do serviço Então essa é a finalidade Então isso lá Viu? No primeiro momento Então vocês tiveram Que arrumar Foi trabalhoso Foi trabalhoso Foi trabalhoso Mas felizmente Agora eu acho Eu acho É importante isso Qual é o papel Da ética Na administração pública Hoje em dia Na verdade A sociedade cobra A sociedade tem acesso Os órgãos de informação Estão mais atuantes A sociedade acompanha tudo E há uma expectativa Da sociedade No sentido de que A atuação administrativa Seja pautada Por normas éticas De moralidade Então é isso Que nós queremos incentivar E é o que pretendemos fazer Na medida do possível Falei demais Não De maneira alguma Eu queria até que o senhor Falasse um pouco mais agora Depois de uma carreira Tão extensa Tão Rica Será que o senhor Enencarce alguns fatos Ou um fato Ou alguns Se o senhor Fique à vontade Que mais tenha lhe marcado O que mais lhe marcou Na sua carreira Durante todos esses Quarenta e poucos Veja bem Eu estou Há muito tempo Já passou a minha hora De sair Na verdade Eu estou Aposentado já Há oito anos Já devia estar No sossego De casa Mas Essa Atuação no tribunal Enquanto eu puder Ela me seduz muito Me seduz Porque Eu estou trabalhando Com um grupo de juízes Que tem Os mesmos ideais E a gente está procurando Levar ao presidente Propostas De administrar A justiça fluminense Com a maior Transparência A maior eficiência E nós temos Conseguido isso Com alguns Alguns problemas Que seriam inevitáveis Não tinha como evitar Agora Marcante na minha carreira Eu acho que O melhor momento O mais marcante Mesmo Foi a minha passagem Pela corrigidoria Da justiça Por quê? Ali nós enfrentamos Os maiores desafios Ali Eu tive que Contrariar Antigos Amigos Amigos E que evidentemente Se tornaram inimigos Então Mas tive que Por quê? Havia Um interesse público Que predominava Sobre isso Então Esse foi talvez O maior desafio E é por isso Que eu digo Nós Nós conseguimos Ali Por causa Desse desafio E que nós Conseguimos vencer Eu acho Que a passagem Pela corrigidoria De Jornal da Justiça Foi o melhor momento Da minha vida funcional E aquele Que apresentou Melhores Futos Melhores Porque Nós temos certeza Que a partir Daquela Estávamos Esse grupo Estava imbuído De De Princípios Tão elevados Mas tão elevados Que nós Conseguimos Mudar um pouco O panorama Que até então Havia E eu falo isso Sem nenhuma hesitação Porque está no jornal Então esse foi realmente O melhor momento Da minha vida funcional Foi a passagem Pela corrigidoria Geral da Justiça Do Estado E é o que me dá As recordações As melhores E as piores Recordações Mas como eu disse Mas com a certeza De que estávamos No caminho certo E que nós íamos Nós íamos seguir o caminho Independentemente Do que tivesse Na nossa frente Não era de meu feitinho Mudar a trajetória Por isso ou por aquilo Então Eu Quando fiz uma carta Eu não fui Na minha aposentadoria No tribunal Eu não fui Porque havia uma solidariedade Com a qual eu não concordava Você entrar E depois sair Entendeu? Eu não concordo com isso não Mas eu fiz uma carta Ao presidente Agradecendo por tudo E dizia Então Terminava a carta Dizia Que eu encerrava Minha carreira Sem mais recordações E sem remorsos E é essa a expressão Da verdade Não tem má recordação E não tem nenhum remorso Do que fez Tá bom irmão? Desculpe se eu Se eu tomei o tempo Mas foi Olha Uma conversa muito agradável E vou dizer a vocês Com toda sinceridade O judiciário me empolga O bom funcionamento O judiciário me empolga É muito bom pra nós Quando a gente vê As medidas que nós tomamos Na Comarque Nenhuma delas E são oito anos Mais doido Nenhuma delas Deu errado Nenhuma delas Deu errado Todas Deram certo Porque nós acompanhamos Esse trabalho Nenhuma delas Então Estar realizando Alguma coisa Em favor do judiciário Eu que entrei Pela via Da classe Estar realizando Alguma coisa Pelo judiciário Pra mim É empolgante Eu lamento Só que vai chegar A hora em que A gente vai ter que Botar a cabeça Nos lugares E para Tá bom? Excelência Esse depoimento Ele é voltado Até pra pesquisa pública Eu fico pensando Que algum pesquisador Que venha ter contato Com esse seu Depoimento tão rico Possa ficar com a mesma dúvida Que eu fiquei também Quando o senhor falou Sobre as estampetas Dos advogados A questão do processamento Que era diferente Estampilhas Estampilhas Ah não É porque o advogado Antigamente Toda folha Toda folha Levava uma estampilha Era uma maneira De tributação Era uma forma De arrecadar Então toda folha Levava uma estampilha E tinha valores diferentes Se você entrasse Tinha que ser Uma estampilha Você pagava um imposto Você selava Você selava Você comprava aquele selo Aquilo era pago Na coletoria Você comprava aquele selo E você comprava aquele selo E botava na folha E tinha valores diferentes Tinha valores diferentes Aí eu me lembro até Que algumas vezes Já acho que no final Do sistema Ele já vendia O papel estampilhado Já havia O papel já havia estampilhado Já havia era impresso Já tinha alguns papéis Estampilhados É isso Para facilitar É isso Agora vocês façam o que O que quiserem É na verdade Esse depoimento Como eu falei É voltado Para o nosso acervo Nosso acervo audiovisual E nós gostaríamos de saber Se o senhor Está de acordo Com que Esse depoimento Possa No futuro Ser disponibilizado Para pesquisadores Pessoas que não interesse Pela mente de acordo Não disse nada De que não seja verdade Não disse nada De que não seja real Não disse nada De que não sinta Então pode fazer O uso que desejarem Viu? Ok Queria saber se o desembargador Ronald Gostaria de fazer Mais alguma colocação Só agradecer O desembargador Paulo Gomes Por esse relato Tão brilhante E ao mesmo tempo Tão diversificado Que demonstra O quanto O nosso Convidado de hoje Tem feito Pela justiça Porque ele ainda Continua prestando Relevante serviço Ao poder judiciário E ao poder público Lato senso São homens Dessa espécie Que tem que deixar Exemplos Para serem aqui Observados Pesquisados E naturalmente Seguidos Muito obrigado Dizão Aldo Paulo Pela sua presença Aqui E O programa da memória Do judiciário Fica enriquecido Com esse seu Efetivo Com essa sua efetiva Contribuição Muito obrigado Posso dizer Que foram momentos Muito agradáveis Que eu passei aqui Eu gosto muito Sempre de recordar As coisas Essas passagens E registrar Para a posteridade Aquilo que nós vivemos Eu, Desbardo Rondi E tantos outros Que fizeram Esse extraordinário Poder judiciário Que nós temos hoje No estado do Rio de Janeiro Que é inegavelmente Um dos melhores do país Muito obrigado a vocês Obrigado a todos E peço desculpa Por terem me aturado Por estar mais aqui Obrigado a todos Obrigado por terem me aturado Obrigado por terem me aturado Obrigado por terem me aturado